Ah, seria bom deixar pelo menos o retrato do Leite no fundo, então, já que alguma coisa é que o Caruso não vai usar recurso. Pronto, professor, pode começar. Deixa aí. Vai, então, tá. A gente ontem aquela história que você tinha me explicado, da fotografia, da fotografia do Leite Lopes, quando o André Botelho estava entrevistando ele. Então, boa tarde a todos, né? Vamos dar início à sessão da tarde. Então, como Sebastião, nós nos dividimos dessa forma. Eu vou ficar atendendo a essas duas primeiras palestras, que é o Caruso e o Mário Novello, que vai fazer por vídeo, e depois o Sebastião assume a sessão que vai ter o Sérgio Chofoli, o Simões e a professora Gui Ducati. Depois tem uma mesa redonda, vai ter um coffee break, então, coffee break às 16h30, e depois uma mesa redonda, 16h45 até 17h45. Talvez a mesa, não sei se for abreviado, o rapaz que vai fazer o recital de piano, o Alexandre, vai chegar um pouquinho antes, de qualquer forma. Bom, então, para dar início à sessão da tarde, a gente queria, de novo, agradecer a todos os presentes, a José Sérgio e a família do Leite Lopes, e pedir, então, ao colega, o Francisco Caruso, para fazer a fala dele. O Caruso, assim, nós conhecemos, é pesquisador do CBPF, professor da UERJ, e trabalha muito com educação para ciência, divulgação científica, história da ciência, a filosofia da ciência, além, claro, de física de partículas. E o Caruso, então, é autor de uma série, junto com o professor Bassalo, lá de Belém, de uma série já de livros, muito interessantes, sobre grandes nomes da física. O Leite Lopes é um deles, você vai falar sobre esse... O último volume que o Caruso está lançando, com o Bassalo, é justamente do Schwinger, porque esse ano nós também temos o centenário do Schwinger, o centenário do Feynman, o centenário do Leite Lopes, e os 90 anos da equação de Dirac. Então, o Caruso vai falar, então, sobre o professor Leite Lopes, o panorama científico do professor Leite Lopes, e falará, provavelmente, do livro também que ele escreveu com o Bassalo. Obrigado, Caruso, por ter vindo e atendido o nosso convite. Boa tarde. Eu quero, inicialmente, agradecer ao Elael e ao Tião pelo convite, para poder participar dessa merecida homenagem ao Leite, e dizer que eu tentei usar o pouco prestígio que eu tinha para convencer os organizadores que meia hora seria pouco para falar do trabalho científico do Leite. Como eu disse, o meu prestígio é pouco, eles mantiveram uns 30 minutos. E aí, eu tinha um PowerPoint bonito preparado, falei, bom, o que eu vou fazer? E aí, me lembrei de uma frase do Itilio Guareschi, o químico italiano, referindo-se ao Amedeo Avogadro. Ele dizia o seguinte, a importância do cientista deve ser atribuída não tanto ao trabalho científico propriamente dito que ele fez, mas pelo seu empenho em criar condições favoráveis para o desenvolvimento daquela área. E, nesse sentido, eu acho que o Leite é imbatível. Você pode sempre discutir, algumas pessoas têm prazer nisso, quem é o maior físico brasileiro, eu não gosto de discutir isso. Mas, fazendo esse livro que o Leão mencionou com o Barçalo sobre o leite, eu, em primeiro lugar, passei a admirar ainda mais o leite, e, segundo, percebi que a gente deve a ele muito mais coisa do que a gente pensa. Então, eu resolvi, aproveitando, para não ficar totalmente fora do título, eu vou escolher alguns pontos da carreira científica do leite, ressaltando aquilo que o faz diferente. Nós vivemos em uma época muito estranha, uma época em que se defende que a Terra é plana, e se a Terra é plana, os cientistas estão errando em alguma coisa. Se o leite já faz falta atualmente, se se confirmar essa previsão de tempos sombrios para o Brasil, ele fará mais falta ainda, porque o leite tinha uma língua quase tão felina quanto a do Giordano Bruno, quase. e não se furtava a uma boa briga e defender aquilo que ele achava que era correto, defender o apoio para a ciência e combater as injustiças sociais. Ele, muito antes de que se tenha criado esse jargão bonito que as pessoas falam, mas não implementam na universidade, a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão, o leite já fazia isso normalmente, como parte do seu projeto de... do que é fazer ciência. Pouca gente sabe, talvez, eu não vou jurar, não, mas talvez o leite tenha sido a primeira pessoa a fazer divulgação científica num jornal, escrevendo um artigo em Pernambuco, em 1938, sobre divulgação científica. Quer dizer, esse lado da extensão, ele sempre se preocupou. Felizmente, isso está preservado no arquivo dele, que está sob o cuidado da família, graças a Deus. Graças a Deus, eu não sou cartão, é só uma expressão. E graças ao intervento corajoso, cadê ele, não está aí? Do Sérgio Joffre, lá no passado remoto, que moveu, não sei se vocês sabem, todo o acervo do leite para a casa da... para a garagem da sogra do leite. Foi só por esse motivo que o acervo do leite resistiu à ditadura. E hoje está com a família. E o leite é muito cuidadoso, ele, sem nenhuma falsa modéstia, ele sempre pousou para a história. Ele, uma vez, me mostrou, além desses artigos de divulgação, ele fez questão de me mostrar que ele tinha a carta de um jovem estudante de graduação, chamado Francisco Caruso, que escreveu para ele, perguntando se tinha um modo de comprar o Fondemanda la Fisica Atomique, que estava esgotado, e eu estava estudando na minha iniciação científica. Ele não só mostrou que a carta estava lá, como a cópia da resposta dele também, e me respondeu prontamente. Quer dizer, isso mostra um cuidado que ele tinha com a formação dos jovens. Isso ele, pelo que eu pude aprender, ele herdou isso, de certa maneira, do Luiz Freire. seu grande mestre, como ele dizia, de Pernambuco, que despertou nele o interesse pela ciência e, ao frequentar a casa dele nos fins de semana, o Leite ficou encantado com a biblioteca dele e começou a se interessar também por história e filosofia. Quer dizer, o Luiz Freire marcou tanto, tem artigos do Leite sobre o seu mestre, onde ele descreve o quanto ele foi importante na sua formação, e você vê, vendo depois a trajetória dele, que não é só um discurso, ele realmente incorporou na sua prática muitas das lições do Luiz Freire. O Jader me dizia, aqui no início, aqui no CBPF, o Leite dava, às vezes ele dava aula de manhã, de tarde, de noite, às vezes preparava aula num turno, dava aula no outro, porque ele queria formar uma massa crítica de alunos que pudessem, o mais rápido possível, ser colaboradores. A respeito disso, quero ver, para não incorrer em erro, eu queria citar uma, um comentário do Sérgio Joffle, que foi aluno do Leite. O Joffle diz o seguinte, a importância de Leite para o ensino da física não está apenas na qualidade de seus textos didáticos, mas também na fluência de suas preleções, realçando o conhecimento intuitivo dos fatos físicos de forma cristalina, antes de apresentar as suas representações matemáticas. E, no artigo em homenagem ao Freire, o Leite declara aquilo que ele aprendeu e incorporou no seu trabalho científico. O espírito que aprende é o espírito que duvida, que interroga sempre, que muda e que reforma mudando e reformando-se a si mesmo. Quem o conheceu sabe que isso é uma... estava incorporado no seu dia a dia. Com relação à produção de livros, aí, de novo, eu pori o Leite em primeiro lugar. O Leite tem mais de 20 livros em vários níveis, tanto para graduação como de pós-graduação, livros avançados, teoria de gays. Tem um livro muito bonito sobre simetria, pouco conhecido, publicado pela Gordon Bridge, se não me engano, que só saiu em inglês. Ela é, eu e um aluno, estamos traduzindo agora o... não chega a ser um livro, mas é o curso que ele deu de interações fracas na Iugoslávia, na década de 60, que é um curso muito interessante do ponto de vista histórico. A gente vai fazer uma edição brevemente comentada. O objetivo inicial era estar pronto para essa data, mas não deu, mas um dia ele vai sair. O TBPF, outro dia, ganhou na biblioteca um exemplar do que eu acho que é um pré-print, uma espécie de pré-print do livro de física atômica. Aí, eu, como bibliófilo, fui atrás e consegui comprar um outro exemplar caríssimo. então, agora eu tenho as quatro versões. Essa, que quase ninguém conhece, o Física Atômica, publicado pelo livro técnico na década de 50, o Fondemandela Física Atomic, e o, na volta, publicado pela UFRJ, o livro de estrutura da matéria. que tem, na verdade, duas versões, ou três, se não me engano, mas são menores as diferenças entre elas. Cada um teve a contribuição de uma pessoa diferente ao longo da história. Mas eu continuo achando o em francês melhor do que todos os outros. Ainda do ponto de vista da sua formação científica, vocês sabem que o Leite foi para a USP em 1943, se não me engano, para trabalhar com o Vatag. Com o Vatag, não, desculpe, com o Mário Schemmer. E o Mário Schemmer deu a ele o problema do eletroclássico. E, assim como o Soutian, o primeiro problema a gente não esquece. Então, você reparando na obra científica do Leite, ele vai sempre voltar de alguma forma a essa questão do eletro, terminando, está aqui o Simões, que vai provavelmente falar sobre isso, e em Estrasburgo, trabalhando sua possibilidade de você ter leptons de spin 3,5, quer dizer, alguma família, ligada ao elétron de alguma forma, com spins diferentes do usual. Esse trabalho com Schemmer deu dois artigos no Físico Review, um no Análise da Academia Brasileira de Ciência. Eles tentavam mostrar que era possível você evitar a alta energia infinita do elétron sem precisar de correções quânticas. Depois, ele fez o doutorado com o Iaust e com o Pauli. Essa questão do Pauli, eu nunca entendi direito. Na verdade, até hoje, me arrependo de não ter feito uma pergunta direta ao Leite, que podia ter feito, que é por que ele nunca escreveu nada sobre o Pauli. Ele escreveu sobre o Feynman, sobre o Oppenheimer, sobre o Luiz Freire, sobre todos os seus professores e as pessoas que o influenciaram diretamente. E o Pauli, que oficialmente foi orientador dele, não tem uma linha, pelo menos que eu tenha achado, se alguém conhecer, por favor, me fale. Não tem uma linha escrita pelo Leite sobre o Pauli. Eu acho isso muito curioso. Mas, em suma, ele fez uma tese doutorado, o espalhamento, um problema que era muito divulgado, muito comum na época, o espalhamento entre nucleões, próton e nêutrons, uma faixa intermediária de energia não tão alta. Mas não foi um tema que o marcou. Ele trabalhou muito depois com eletrodinâmica quântica, teoria de campos. E, eu vou aproveitar e falar logo o famoso trabalho da Nucleafísica de 1958, onde ele propõe uma certa universalidade da interação fraca com relação à interação eletromagnética. e postulando que as constantes de acoplamento são parecidas no modelo em que se abre mão da interação pontual de Fermi e se tem a ideia de que a interação fraca é mediada por um boso. Essa hipótese que o Leite fez o leva a previsão da massa desse bóson pesado da ordem de 40 a 60 geves, quer dizer. Ele teve uma discussão muito grande com o Yang no Brasil, um simpósio latino-americano de física, e o Yang jurava que estava errado essa causa do Leite, que essa partícula se existisse, hoje é o conhecido Z0, deveria ter a massa da ordem do próton, não podia ser 60 vezes maior. Aí o Leite, contrariando tudo aquilo que se esperaria dele, com uma grande humildade, numa lixep, ele, com o público de jovens, ele disse que ele cometeu um erro nesse artigo, que foi o erro de ter medo. Ele teve medo de ousar. E o medo é justificável, porque ele queria botar o fóton e essa partícula como membros de um mesmo multipleto. Como o fóton não tem massa e a outra ele achou que era 60 vezes a massa do próton, ele falou, essas partículas não podem ser no mesmo multipleto. Então, ele disse que com isso ele escreveu o artigo de uma maneira muito modesta. E, obviamente, isso teve impacto inversamente proporcional ao reconhecimento do trabalho, se ele tivesse sido mais ousado. Apesar disso tudo, o trabalho dele é citado duas vezes na Nobel Lecture do Weimar. Esse trabalho da Nucleafísica de 1958. na formação do centro, eu já mencionei que ele dava aula sem parar, praticamente. Tinha grupos de estudos sobre o livro do Heitler de Teoria de Campos, que o Jarder tinha participado. E, de certa forma, eu acho que não é exagero dizer que, de uma visão muito, muito simplificada, o CBPF foi criado com a força do impacto político, da descoberta natural e artificial do Maison Pi pelo Lattes e pelo trabalho braçal e empenho do Leite. Quem trabalhou de fato para construir o centro convidando pessoas e tal foi o Leite. Ele participou de várias lutas, algumas ele perdeu e, como dizia o Darcy, era bom não estar do lado dos que ganharam. Entre eles, há o projeto da Universidade de Brasília. o Leite, eu não sabia, ele foi, houve uma comissão que procurou na época o Darcy Ribeiro, que era assessor do Ciro dos Anjos, que trabalhava com o Juscelino para propor uma nova universidade em Brasília. Bom, aceita a ideia? Essa comissão foi formada pelo Leite, Tiomino, Oswaldo Cruz, Aiti Moussaché e um outro fisiologista que agora me foge de novo. Quando foi aceito, o Leite coordenou o grupo de física, que era o Tiomino, ele, Guido Beck e o Fialho e o Salmeron. Agora, por algum motivo que eu não sei, talvez o Jófilo saiba, o Leite nunca foi à Brasília, a implantação e quem coordenou a implantação do curso de física lá foi o Salmeron. Não sei se teve algum desgosto, algum problema, eu sei que na prática ele nunca foi. Esse foi um problema, custei entender isso, porque todo mundo e o Leite participou, mas o Leite não estava em Brasília, mas foi isso mesmo, ele trabalhou em toda a construção do projeto e depois saiu por algum motivo que eu... Ah. Então é isso. Bom, aí foi impedido de trabalhar no Brasil pela ditadura, passou o tempo curto nos Estados Unidos, meia contra gosto, porque os americanos tinham apoiado o golpe, foi para Orsé e depois ficou a maioria do tempo em Estrasburgo. Em 67, ele ainda voltou ao Brasil, aí tem um artigo bom do Fernando Sousa Barros na revista de ensino de física, mostrando o papel do Leite e do Lattes na reestruturação da UFRJ, a ideia do Leite de construir um acelerador nessa época, tudo isso morreu com o endurecimento do golpe. Bom, em Estrasburgo, com o Michel Pati, o Leite criou o seminário que tem o nome igual da nossa série aqui, Ciência e Sociedade. que era uma preocupação muito grande do Leite, tinha muita preocupação, por exemplo, na integração da América Latina e talvez por isso o Centro, numa certa época, logo depois da sua formação, recebeu muitos latino-americanos. Ele criou a primeira escola de física latino-americana, a segunda também foi no Rio, aí eu acho que a terceira que ia, não sei se foi a terceira ou a quarta, que já não houve por causa do golpe. Mas vinham pessoas importantes, nessa que ele discutiu com o Yang, eu acho que foi a segunda, a questão da massa do que hoje é o Z zero. foi criado no bojo dessa, com essa liderança dele, o Centro Latino-Americano de Física, do qual foi signatário vários países na origem. E aí eu fiz questão, depois, quando eu fui coordenador da pós-graduação na década de 90, eu fiz questão de resgatar esse papel do CBPF, com o apoio do Almoz e do Bruto Pimentel, um amigo peruano do IFT, que arranjou pessoas lá para aplicarem as provas e tal, e esse processo depois foi se espalhando pela América Latina e hoje o CBPF em alguns semestres recebe mais latino-americano do que brasileiro na sua graduação. Então, de certa maneira, esse papel do CBPF foi resgatado e ele tem certamente a influência do Leite. Bom, aí nós organizamos, não com uma periodicidade fixa, uma escola de física de partículas para professores de ensino médio e jornalistas. e aí na primeira que foi aqui na Unirio, o Leite ia dar uma palestra e chegou indignado, indignado porque ele tinha mandado um fax para o Paulo Renato dizendo que os cientistas tinham que sair das suas redomas de vidro e irem às escolas darem palestra. E o Paulo Renato sequer respondeu a ele, ele ficou indignado. Aí estava na plateia o Ronald Schellack, secretário regional da SBPC e disse esse projeto vai ser encampado pela SBPC Rio e foi. Ele coordenou um par de anos talvez, um pouco mais e o projeto existia com o apoio do MAST, logístico e carro para levar o pesquisador e tal. Bom, depois que o Cielo saiu entrou o nosso saudoso falecido Adalto da Fiocruz e aí ele me convidou para organizar esse projeto e aí nós obtivemos um apoio maior da FAPERJ continuando com o apoio logístico do MAST e do CBPF e aí conseguimos levar muito mais pesquisadores à escola. Para vocês terem uma ideia, no final desse projeto a gente estava atendendo 700 alunos por mês a um custo de R$2,40 por aluno por palestra. E a FAPERJ dava um pro laborio e a pessoa ia e a um certo momento eu recebi uma ligação da Secretaria de Educação querendo encampar o projeto. Aí então o projeto deslanchou até o dia que alguém do Coisa disse que como eu estava ajudando o Wanderlei de Souza essa pessoa era uma pessoa do PT radical disse que como eu estava ajudando o Wanderlei de Souza na Secretaria eu não podia mais coordenar o projeto. Aí eles preferiram que o projeto acabasse de fato acabou depois foi retomado e hoje não sei que fim levou o projeto. O fato estranho a Dauta e eu fizemos um esforço muito grande é que nenhuma outra regional da SBPC incorporou esse projeto. A única foi a do Rio com a iniciativa do Shell e a proposta foi do Leite. talvez por isso ele recebeu uma homenagem no nome de uma escola de ponta de ensino médio que tem muita novidade de informática uma homenagem mais do que merecida. Como é que está o meu tempo? Como eu disse no início meia hora seria uma tarefa impossível. Eu tinha marcado mais alguma coisa aqui mas eu vou assim o esqueci de dizer com isso tudo o o Leite dizia que ele sentia a falta de trabalhar com as mãos só estava trabalhando com a cabeça e aí ele foi pintar. Houve uma época que ele morou numa pensão em Santa Tereza onde morava o Arpai de Sene e a Vieira da Silva aliás muitos quadros dele tem um deles se chama inclusive homenagem à Vieira da Silva se nota uma influência grande dela ele deve ter aproveitado os papos com eles bom eu disse no início que o o leite faz falta e vai fazer mais me referindo ao cenário político mas também quero me referir ao cenário da própria ciência nós estamos vivendo um período de individualismo extremo uma valorização exacerbada da indústria dos papers e dos seus índices acompanhada de uma incapacidade crescente de se manter diálogos com intelectuais de outras áreas isso é uma perda enorme para a ciência como um todo e aí há um filme feito pela Faperge numa série chamada Cientistas Fluminenses em que não é sobre cientistas que nasceram no Rio de Janeiro mas sobre cientistas que fizeram a carreira no Rio de Janeiro então essa série tem se não me engano Oswaldo Cruz Leite Lopes e uma terceira pessoa eu não me lembro e isso foi na época distribuído para todas as escolas da rede pública o filme e um um folheto grande que era uma linha de tempo com os feitos principais daquele cientista e nesse vídeo no final o Leite otimisticamente diz que esse clima de desconfiança e desestímulo ele está se referindo a ciência um dia vai acabar então acho que o que a gente tem que refletir é que se um dia vai acabar de fato o que teremos construído até lá então é uma das maneiras um dos motivos pelo qual a gente celebra a memória de alguém é para isso para aprender com as suas virtudes e agradecer aquilo que devemos a ele obrigado 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 ao Caruso e a gente tem tempo para um comentário uma pergunta uma sugestão ou não deixa eu comentar só sobre o SBPC vai à escola na verdade é ele que inventou eu era um mero secretário regional ele que veio lá me puxar as orelhas e tem que fazer e tal ele disse bom tá bom mas você que tem que liderar esse movimento e tivemos tem um episódio que é bem emblemático do leite e precisava lançar isso para saber os professores saberem que estava isso conseguimos arrumar um 30 segundos no jornal da manhã num desse jornal acho que o jornal da Globo alguma coisa desse tipo ele foi ser entrevistado em frente ali o planetário ali na Gávea a característica do leite é que os 30 segundos viraram 2 minutos e meio 3 minutos e isso teve um impacto muito grande que aí abriu todas as escolas aí nos procuravam foi um projeto muito interessante de levar e quando levava ele em qualquer escola você tinha que ir quase com guarda-costas porque vinha toda estudantada ele já tinha aquela cara de avô então todo mundo fazia-se uma festa danada e tem uns episódios muito engraçados que o humor do seu pai também era muito ferido então tem umas coisas muito engraçadas que aconteciam naquele período mas foi ele que inventou e foi ele que de fato liderou esse negócio o que a gente fez foi dar a infraestrutura obrigado, Tchela tem mais alguém que quer falar alguma coisa? então, Tacharuso de novo muito obrigado bom, pessoal agora a gente tem um depoimento em vídeo que é do professor Mário Novello tá legal, Tchela pode deixar que é do professor Mário Novello mas o Mário Novello não vai poder não poderia vir então ele pediu para fazer o depoimento dele em vídeo a gente está preparando aqui o Novello também é da escola do Leite Lopes acho que foi o mestrado do Novello que foi com Leite e depois o encaminhamento do Novello para Genebra também foi através do professor Leite Lopes então é uma pessoa que esteve muito por trás da formação do Mário Novello então, Tchão se puder já alocar o vídeo é de meia hora também, Tchão? tá ótimo então tá a gente marca beleza esse não dá para marcar que já está feito obrigado então estamos aqui para fazer essa homenagem ao Leite e como eu não posso estar no dia onde isso vai acontecer por razões pessoais então nós estamos fazendo essa gravação que o Sebastião muito gentilmente me pediu para fazer porque é importante eu gostaria muito de falar e de estar aqui presente com vocês antes de mais nada o Leite para mim assim como o Cesar Lattes e Tchômino nós jovens nos anos 50 e 60 tínhamos nele uma figura quase mítica uma pessoa que era que estava na fronteira do conhecimento científico não só nacional como internacional a gente vai falar um pouco talvez disso e vocês talvez outras pessoas vão falar mais sobre isso com eu então na verdade quando lá nos anos 60 vim para o CBPF para fazer o mestrado na verdade eu vim antes porque tinha uma iniciação científica naquela época já pela pelo CLAF e o Lattes e o Leite me apoiou muito nisso quando eu vim fazer a tese de mestrado com ele a minha ideia era de que eu estaria fazendo alguma coisa em termos de partículas elementares tínhamos acabado de ouvir falar sobre as partículas sobre o Merzampi alguns anos antes sobre o Tiomino que falava sobre as interações fracas e o Leite que dava entrevistas sobre coisas super modernas das interações nucleares então mas Leite decidiu que eu deveria fazer um estudo sobre eletrodinâmica clássica na verdade ele tinha um livro e deu um curso para a gente maravilhoso aliás diga-se passagem quem foi aluno do Leite sabe muito bem disso que era agradabilíssimo assistir as aulas do Leite não só ele aprofundava as questões como também dava um toque agradável de brincadeira quase como se a física não fosse séria e no entanto era extremamente sério e profundo tudo aquilo que ele falava isso me tocou muito logo no começo quando eu assisti o curso dele e naquela época havia um outro professor que é menos conhecido Colbert Gonçalves de Oliveira que fazia a teoria da gravitação e eu me interessei muito por isso Leite vendo esse meu interesse pela pela teoria da gravitação fez uma coisa muito interessante ele disse se você não quer ser meu assistente no corredor do CPF coisa impossível de acontecer isso nos dias de ouro sem concurso sem nada e eu disse pra ele como assim você vem a gente faz um trabalho junto faz uma tese e você fica contratado como terceiro assistente bom ali o mundo pra mim ficou assim maravilhoso porque como pode o meu ídolo quase um dos meus ídolos digamos assim chegar pra mim e dizer eu tenho acompanhado teu trabalho aí com Colbert com Carlos Março do Amaral e acho que você devia trabalhar comigo bom eu fiquei espantado e tudo bem e o que eu dei a fazer primeira coisa você vai lá na diretoria e assina um papel era um papel de contrato você acredita nisso? quer dizer bom tão simples assim e aí começamos a trabalhar eu fiquei como assistente dele no curso que ele dava e aliás aconteceu aqui uma coisa curiosíssima porque ele disse pra eu dar um curso vocês provavelmente não devem conhecer mais um livro do Gazerovix um livro de partículas elementares eu daria a primeira parte e acontece que eu não tinha feito esse curso eu tinha estudado com leite esse curso então quando eu fui dar o curso eu dei o curso tinha seis alunos se eu não estou enganado cinco foram aprovados um não fez a última prova e quando eu fui depois requisitar o meu currículo me faltava essa cadeira pra passar eu digo não essa cadeira fui eu professor não professor foi o leite você foi assistente sim mas eu que dei sim mas você sem essa cadeira você não consegue seguir adiante aí o leite resolveu lá do jeito dele mas é interessante contar que a cadeira que eu dei eu não tinha ela no meu currículo e isso quase criou um problema mas em suma aí só que quando o leite disse pra estudar eletrodinâmica clássica não era trivialidade ele me deu um problema realmente complexo e só anos depois eu percebi qual a profundidade realmente tinha ali o que ele disse é o seguinte o campo eletromagnético do elétron ou de qualquer partícula vamos falar do elétron dizia ele em cima da linha de universo do elétron é singular eu quero que você encontre um jeito de acabar com essa singularidade tão simples assim aí eu comecei ah ótimo eu pensei trivial aí comecei a estudar e vi que o problema estava longe de ser trivial dirac já tinha discutido esse problema e o próprio leite com o mario chamber tinham feito trabalhos maravilhosos e leite disse mas acho que você deveria fazer diferente do que a gente fez apareceu agora recentemente um trabalho de um matemático Schwarz se eu não estou enganado teoria das distribuições e o que o dirac fazia com a delta de dirac que as dificuldades formais que ela tinha você vai contornar com essa teoria bom eu não sabia nada de teoria de distribuições aí perguntei aos matemáticos que estavam no CVPF também não sabiam nada sobre isso conclusão eu fui obrigado a ler um livro chamado teoria das distribuições na verdade eram três livros três volumes muito interessantes na época muitas pessoas discutiram comigo esse livro e aí então eu fiz essa tese sobre isso e realmente o Mário Schember que estava na banca gostou e disse que na verdade a teoria das distribuições não era só para ser usada ali mas era para ser usada em muito mais amplo espectro e que realmente parece que depois foi feito assim eu não acompanhei essa evolução porque nesse momento eu estava como todos nós naquela época no país esperemos que não volte isso com dificuldade porque havia feito o segundo golpe dentro do golpe que era de 64 havia um segundo golpe não é movimento é golpe em 68 e leite tinha sido caçado o CBPF tinha caçado o leite não precisava ter caçado mas caçou leite de homem de Elisa esse pessoal todo e o leite disse você e Sérgio Jofre que eram as pessoas que estavam mais ligadas a ele naquela época devem sair imediatamente do país eu disse como? eu estava pensando em fazer a tese de doutorado com você não, não, não não tem a menor chance e eu já escrevi para o Iaur para o Iaur não escrevi para o Michel Levy um físico francês de partículas e você vai trabalhar com ele aí eu recebi a carta desse Michel Levy pedi a bolsa naquela época as situações de bolsa e ida para fora eram complicadas porque você tinha direito em um passaporte especial exceto aqueles que não tinham direito a um passaporte especial pessoas por exemplo que não eram a favor da ditadura como eu e outras pessoas e aí o leite disse você não peça o seu passaporte especial como não peça eu tenho direito não, não você não peça aí eu fiquei em dúvida e falei com outras pessoas não, não pede não eu achei aquilo desagradável porque eu tinha direito eu ganhei a bolsa da Capes 275 dólares eu tinha mulher e dois filhos só para dizer esse pessoal hoje fala 275 dólares é dólares daquela época obviamente 69 mas igual 275 dólares e dois filhos e acontece que quando eu já estava praticamente comprando a passagem que aliás a Capes é que comprou o Michel Levy foi nomeado adido científico francês nos Estados Unidos que era um posto mais alto na carreira administrativa científica da França e talvez até de outros lugares o que que eu faço? aí o leite imediatamente escreveu aí sim para o Iaur que tinha sido orientador dele junto com o Pauli e o Iaur disse como não eu me lembro do nosso trabalho ele dizendo para o Leite você foi um excelente aluno só espero que esse seu aluno seja igual a você o que já começou com problemas porque já tinha um termo de comparação aí eu digo não gostei disso não vamos cada um é diferente vamos ver como é que fica bom aí fui para o Leite foi obrigado a sair do país foi para a França aliás diga-se passagem o governo francês que era um governo de direita de escadestã deu a ele um título de professor titular que era impossível de ser conseguido por estrangeiro então ele pessoalmente o presidente de escadestã deu a ele eu não sei se foi o único mas até onde me lembro ele tinha sido o primeiro a conseguir esse título então ele foi ser titular e ele escolheu ir para Estasburgo onde ele passou um período lá e o Sérgio Jofre passou um período com ele lá então o Sérgio Jofre deve falar mais sobre esse período não vou falar praticamente nada porque ele conviveu com o Leite nessa época muito mais do que eu de vez em quando nós nos encontramos porque o Leite me convidava para dar palestras sobre o meu trabalho que eu estava fazendo a essa altura do jogo já tinha feito meu doutorado e Leite me convidava para dar seminário sobre o que eu estava fazendo lá em Estrasburgo depois quanto tempo ainda eu tenho você sabe? pode fazer muito ótimo então Leite eu voltei e nos correspondíamos sempre e finalmente depois lá dos anos 80 quando houve a distensão Leite pôde voltar e nós queríamos fortemente que ele fosse diretor do CVPF naquela época era presidente do CVPF antes é bom que se lembre que não havia no país nos anos 60 Ministério de Ciência e Tecnologia e o Leite tinha sido a pessoa que mais tinha batalhado junto com outros obviamente para que se fizesse um Ministério de Ciência e Tecnologia e todos nós esperávamos que ele fosse o primeiro-ministro mas a situação desenvolveu erroneamente por causa da ditadura então isso não aconteceu e aparentemente Leite ficou com uma certa mágoa o tempo todo porque ele nunca foi ministro de um posto que ele batalhou tanto para conseguir no Brasil isso é o que aconteceu antes finalmente ele voltava voltou para o CVPF nos anos 80 e foi feito diretor do CVPF na minha meia de 80 deixa eu ver se eu tenho aqui não tem aqui nos anos 80 ou coisa parecida nessa época eu acho que nessa época talvez eu devia se ter dito antes que em 65 logo depois do golpe o CVPF estava com muitos problemas porque a grande maioria dos professores era de esquerda digamos assim ou pelo menos não compactuavam com o golpe e nossos salários inclusive eram ridiculamente baixos e nessa época as pessoas havia uma rixa entre as pessoas principalmente da PUC na UFRJ não havia praticamente um instituto de física ainda havia uma rixa e eles criaram muitos problemas para o CVPF ao invés de ser solidários com a situação houve muita dificuldade há casos complicados que não adianta discutir não é o caso de lembrar isso só estou chamando atenção porque o Leite nesse momento em 65 organizou junto com o Tiômano e Salmeiron a ida para Brasília o Universidade de Brasília e naquela época se pensava que talvez fosse o caso de sair todo o CVPF para lá note que naquela época o CVPF era um órgão não governamental ele era simplesmente um vivia de doações daí a razão dos salários baixíssimos que tínhamos eu não consigo entender aliás como é que o Leite nessa época nessa época já não era mais Leite que era o diretor se eu não estou enganado era o Alfredo Marques diretor científico pelo menos porque o Leite não podia mais ocupar o cargo por causa dessa questão política mas havia uma dissensão alguns pensavam que devia o CVPF inteiro para não dividir a unidade da pesquisa e outros acreditavam que não porque essa história dessa ditadura vai passar e algum dia nós voltamos para o CVPF e na verdade foi o que aconteceu quer dizer muitas pessoas foram nós éramos ainda estudantes de em 65 na verdade eu não tinha feito o o mestrado ainda o meu mestrado é de 68 e na verdade na verdade em 65 então se decidiu que só parto do CVPF inteiro mais tarde a gente voltou e nessa época eu assisti um seminário do leite que me impressionou muito era exatamente sobre os bósons vetoriais curiosamente as pessoas estavam na plateia talvez eu me recorde de alguns mas não é importante citar o nome não gostaram daquilo que tinham ouvido corte para 10 anos depois o prêmio Nobel foi dado exatamente a pessoas que trabalharam nisso só para citar como às vezes uma pessoa está na fronteira e os outros não acompanham e acham que aquilo simplesmente não vale nem sequer a pena discutir foi o que aconteceu com você deve saber isso melhor do que eu porque eu não acompanhei esse desenvolvimento depois da teoria de Geis leite insistia muito na teoria de Geis muito mesmo aliás o curso dele mais tarde de simetrias que é um belíssimo curso diga-se passagem o curso de eletrodinâmica tem um livrinho chamado eletrodinâmica clássica que mais tarde seis ou sete anos depois foi publicado muito semelhantemente pelo Horlis num livro chamado classical child patro também é muito bom mas se o leite tivesse publicado em inglês o livro do leite foi em português ele teria tido a fama que o Horlis teve mais adiante porque lá está tudo lá o que o leite fez o livro de simetrias do leite é a mesma coisa é um belíssimo livro vocês que fazem teorias de Geis hoje em dia devem achar aquilo trivial mas naquela época era a fronteira do que se fazia e ele ensinava pra gente tudo aquilo e era muito atraente porque ele tinha o dom de apresentar as coisas de uma maneira tão agradável que só porque o fato de que eu realmente ia encontrar com o chama mais adiante pra fazer um pós-doc é que me tirou do caminho que o leite tinha de uma certa maneira querido que eu seguisse que era a teoria de Geis e eu trabalhar com ele sobre isso mas de qualquer maneira esse seminário dele foi algum dia eu ainda devo encontrar uma nota minha não me lembro mais onde estão pra conferir realmente o que eu estou dizendo mas eu me lembro simplesmente que a gente saiu de lá nós estudantes quer dizer estudantes já estamos fazendo pós-doc muito impressionados eu tinha acabado de vir de Trieste eu tinha havido um seminário do Stradi um físico que trabalhava com o Salan mais ou menos sobre a mesma área só que voltada pra teoria quântica da gravitação mas ele passou pela teoria de Geis e quando eu ouvi o que o leite falou algumas das questões que o Stradi tinha colocado tinham sido perfeitamente esclarecidas no trabalho do leite no seminário que ele deu então isso me ficou de novo eu considerei que a atividade dele não só porque nessa época ele estava muito ligado à atividade administrativa direção do CPF refazendo o Instituto de Física do FRJ nessa época eu e o Sérgio Jofre fomos obrigados a dar aula lá na Física do Fundão porque não havia praticamente professores e o leite queria que fixasse a Física na UFRJ lá no Fundão o que a gente fez diga-se passagem sem ganhar um tostão mas em suma demos o curso eu dei um curso de eletrodinâmica exatamente o Sérgio Jofre acho que deu um curso de Física moderna se eu não estou enganado mas em suma obviamente como todos nós leite tem aspectos positivos e negativos não importa os aspectos negativos a gente deixa pra lá não é o caso de comentar enfatizar as coisas que são positivas acho que o CVPF como uma instituição de ponta que é hoje com vocês que estão nessa linha que o leite de uma certa maneira começou aqui porque esses três pais fundadores Tiomio Lattes e Leite eles delimitaram muito bem o território deles Tiomio falava sobre o processo de interação com neutrinos interação fraca o Lattes era perfeitamente o meson pi e os raios cósmicos e o Leite falava sobre as interações nucleares as interações que a gente chama forte hoje em dia me lembro se naquela época já era forte talvez fosse em suma mas o Leite teve uma atividade a parte a parte a parte científica dele muito mais importante que os outros e se a gente tem hoje esse CVPF do jeito que está acho que deve muito a ele outras pessoas obviamente não se faz um instituto desse com uma pessoa só isso é óbvio mas o o papel dele no CVPF foi muito grande e eu fico contente infelizmente não pude estar presente mas fico contente de dar esse testemunho no meu orientador de tese de mestrado obrigado bom continuando então vamos chamar o professor Sérgio Jofili a gente está agora no ciclo dos ex-alunos do Leite a gente começou agora com o Mário Novello Sérgio Jofili muita gente que pode pensar Simões e a Maria Beatriz Gay do Cate muita gente pode pensar que esses caras não foram ex-alunos de ninguém que eles já nasceram assim do jeito que eles são mas eles foram ex-alunos do Leite então a gente está celebrando o Leite através do depoimento dos seus ex-alunos é isso que essa tarde é dedicada de fato Sérgio está aqui se você precisar do vídeo é só me falar está ligado fica à vontade Sérgio está comandado Alô Flávio em primeiro lugar eu queria agradecer ao honroso convite para participar da homenagem ao professor Leite Lopes um dos cientistas que mais contribuiu para o desenvolvimento da física no Brasil e que hoje completa 100 anos completaria 100 anos neste depoimento como colaborador não focalizarei apenas a pesquisa científica mas também o fato de ter sido seu assistente na universidade no projeto do COP na UNB na primeira escola brasileira de energia do CBPF e como coordenador da CEDUI durante o seu mandato como diretor do CBPF as contribuições científicas do professor Leite Lopes cobre uma grande variedade de campos da física citando apenas o mais notável segundo colegas foi a predição em 58 da existência dos bosos vetoriais neutros juntamente com bosos carregados como veículos da interação fraca Leite sugeriu a unificação das forças eletromagnéticas com as forças fracas postulando a igualdade da constante do acoplamento G igual a E acarretando a primeira avaliação da massa dos bosos vetoriais mas minha primeira experiência como aluno do professor Leite Lopes só ocorreu no terceiro ano da faculdade em seu curso de estrutura da matéria na verdade foi este foi o meu primeiro curso em que o livro texto era escrito pelo próprio professor uma satisfação um novo entendimento não eram repetições eram prolongamentos onde o texto e o verbo se complementavam certa vez indagado por um aluno porque certo desenvolvimento não constava no livro Leite respondeu em tom de anedota se eu fosse escrever todas as minhas contas neste livro vocês não precisariam mais de mim bastaria comprá-lo e eu perderia meu emprego na verdade naquele ano ele já estava iniciando o novo livro que escreveria na faculdade de ciência de Orsé na França com vídeos de Maurice Lévy Fundament de la Physique Atomique A importância do Leite para o ensino da física não está apenas na qualidade dos seus textos didáticos mas também na fluência de suas prelições realçando o conhecimento intuitivo dos fatos físicos de forma cristalina antes de apresentar as suas representações matemáticas recordo-me da sua figura girando como porto estandarte de escola de samba querendo dar uma imagem do espinho do eletro em 1965 juntamente com outros colegas da faculdade nacional de filosofia seguindo os professores Elisa de Omino transferimos para a universidade de Brasília a UNB onde se encontrava o professor Salmeron como coordenador do Instituto Central de Ciência Leite Lopes tinha participado do projeto da UNB desde o início onde se acresciam a formação cultural os institutos de pesquisas fundamentais e tecnológicas nos moldes dos campos universitários americanos visando completar o conhecimento das limitações brasileiras com a capacidade técnica e científica para superá-las esse foi que o Leite me comunicou o objetivo inicial da Universidade de Brasília mesmo em 1962 foi a primeira vez que eu falei correto agora lá já estava o professor Salmeron vivemos um ano gratificante de experiência muito trabalho muitos já falaram aqui após a demissão coletiva de 200 dos seus professores retornamos ao Rio de Janeiro quando em 1967 Rei Leite retornou de Paris voltamos a nos encontrar no seu curso de simetrias na pós-graduação do CBPF naquele ano eu e Mário Novello fomos convidados a ser assistentes dele na UFRJ fiquei com o curso de teoria atômica e Mário com o de ondas eletromagnéticas Leite continuava com o curso de estrutura da matéria enquanto eu e Mário permanecemos no antigo prédito da Faculdade Nacional de Filosofia na esplanada do castelo Leite desbravava a ilha do fundão paralelamente aos cursos que lecionava no Instituto de Física desenvolvia com Leite minha tese de mestrado no CBPF um estudo da matriz S para espalhamento por potencial complexo de interesse para a física nuclear Mário Novello desenvolvia tema sobre a aplicação da teoria das distribuições no eletromagnetismo clássico isso que ele falou sabíamos que os temas propostos por Leite seriam certamente trabalhos consagrados chamavam-nos carinhosamente de meus doidos de estimação propunho o problema sugeria um caminho e dizia agora é muito trabalho porque se fosse fácil eu faria tudo sozinho na maioria das vezes interessava por problemas que misturavam mais de um campo da física estava sempre disponível para discutir um pouco de tudo sejam problemas específicos fundamentais da física política e arte em geral em 1967 foi nomeado diretor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ visando organizar o Instituto no campus da cidade universitária na ilha do Fundão e atrair físicos para lá Leite iniciou o estudo para a implantação de um acelerador de energia intermediária recebendo o apoio da FINEP e do Instituto de Pesquisa da Marinha aí foi todo mundo para o Fundão no ano seguinte todos os cursos do Instituto de Física estavam funcionando na ilha universitária e o projeto do acelerador tornou-se um grande aglutinador convencido por Leite da importância de ocupar mais espaço na área da física dentro do campus universitário aceitei o convite do professor Coimbra para ministrar o curso de física nuclear a nível de pós-graduação no COP os cooperantes franceses que trabalhavam com leite no CBPF também lecionavam no COP lembro-me do professor Emile Stiene dava o curso de mecânica quântica éramos nossos alunos na pós-graduação de engenharia nuclear entre outros Pinguele Rosa Zé L. Dutra e Fernando Simão que está aqui presente Leite transmitia bastante esperança e tudo indicava que o projeto do acelerador iria vingar no estudo de aviabilidade do projeto participaram professores o Vatag e o Jameyer nesta época Leite comentava com seus alunos haver recebido um convite do banqueiro Walter Moreira Salles para um jantar em companhia de outros intelectuais tudo indicando que o empresariado brasileiro vislumbrava uma abertura e que não queria ficar afastado da intelectualidade criativa da época entretanto no mês de dezembro de 68 veio o golpe dentro do golpe era o ato institucional número 5 famoso AI-5 que duraria mais 10 anos em janeiro de 69 solicitei licença do Instituto de Física bem como do Departamento de Física Teórica do CPPF para participar de um curso de nuclear no ICTP em Trieste lá permaneci por 3 meses era uma bolsa da Unesco ali pela primeira vez testemunhei o prestígio de Leite Lopes no exterior era uma conversa com o diretor do CTP professor Salam e este me congratulou por ser aluno de Leite grande parte da conversa versou sobre a importância dos trabalhos de Leite e de sua contribuição para a física na América Latina citando ainda a criação do Centro Latino-Americano de Física o CLAF e sua atuação como diretor da Escola Latino-Americana de Física juntamente com Jambiáge e Moshinsky em 25 de abril de 1969 Leite foi atingido pela aposentadoria compulsória decretada pelo governo militar sendo afastada das atividades do professor da UFRJ com o objetivo de evitar o clima de perseguição política licenciou-se do CBPE do CBPF aceitando o convite para ser professor visitante na Universidade de Carnegie Mellon durante o ano acadêmico de 1969 e 1970 numa tarde de setembro de 1969 Leite entrando na minha sala no CBPF pediu-me para levar dois quadros grandes em sua residência em Laranjeiras pois estava sem carro os quadros pintados por ele próprio estavam sempre expostos no seu gabinete ao chegar em sua casa comunicou-me que viajaria no dia seguinte para Pittsburgh e pedindo-me sigilo até a sua partida nesta despedida conversamos um pouco sobre a continuidade do meu trabalho no CBPF eu já havia pedido demissão da UFRJ lá na Casa do Leite encontrei o nosso saudoso Aiti Musashi um dos fundadores da SBPC em 1948 Aiti era mais que um amigo era uma espécie de irmão mais velho do Leite imediatamente após a sua partida estranhei o movimento da direção do CBPF para desocupar a sala do professor Leite transportando todos seus livros e documentos para um arquivo morto foi como os professores titulares licenciados mantinham os livros em suas salas contestei com o diretor científico logo em seguida junto foi o diretor Otacílio Cunha não conseguiu manter a sala na mesma hora conseguia por telefone providenciar junto a sua família um local para armazenar seus livros e salvar seus arquivos estes documentos ficarem encaixotados na garagem do apartamento da sogra do professor Leite por 16 anos me lembro me lembro que ao retornar como diretor muito depois Leite ao abrir esses arquivos na sua sala falou Sérgio como você conseguiu salvar isto porque porque não se tratava apenas dos livros era a história do centro e eu sabia disso era a história do centro cartas trocadas com todo mundo desde o início que ele foi diretor do centro e fundador estava tudo lá logo em seguida dois dias depois desse lance da desocupação da sala Leite foi demitido pelo diretor do CBPF com base no ato complementar 75 juntamente com Jaime Thioomne e Elisa Pessoa questão polêmica pois mesmo recebendo financiamento do BNDE para alguns projetos de pesquisa o CBPF era uma entidade particular bom isso vai longe terminando o ano acadêmico e impedido de trabalhar em seu país Leite escolheu a França como local onde aplicaria seus conhecimentos e a sua imaginação criadora tendo aceitado o convite do centro de recherche nuclear CRN de Estrasburgo iniciando na universidade Louis Pasteur de Estrasburgo como professor associé em 1974 que Leite passou a professor titular por decreto presidencial pois para tal cargo não eram admitidos estrangeiros só o Leite foi neste meio tempo eu tentava por dois anos consecutivos obter uma bolsa do governo brasileiro para fazer o doutoramento em Londres onde já tinha uma aceitação do Imperial College o que sempre me foi negado pela presidência da república não existindo estado de direito não havia para quem apelar em 1971 obtive a bolsa do governo francês para o centro de recherche nuclear de Estrasburgo lá testemunhei a criação pelo professor Leite Lopes do grupo de física teórica de altas energias que ele fundou lá seguia ele com o mesmo dinamismo da época do CBPF reunia seus alunos em torno dos cursos simetria mecânica quântica teoria de campos física de partículas campos de calibre tinha alunos franceses como Norbert Fleury Dominique Pelé Jacó Cristiano Zenzés um canadense o Bilodó um grego o Rajadakis um panamém o Bernardo Fernandes um inglês Simons um egípcio o Mafu te lembra? e dois brasileiros José Martins Simons e Maria Beatriz Gay e Ducati que estão aqui presentes nessa homenagem cada um com um tema mais excitante lembro-me do Fleury em 1972 estudando a letra dinâmica dos tacos carregados vamos lá a Alsácia estava fora da rota do turismo vindo de Paris era preciso atravessar os vojos para chegar a Estrasburgo que as margens do Reno no Rio mais parecia Alemanha do que França Leite às vezes confidenciava-me sobre a sensação amarga do exilado pensando não voltar a ver o seu Recife já estava contemplando o Lille como se fosse o Capiberibe bons tempos em 1973 recebia pelo correio uma caixa com a medalha de jubileu da SBPC por serviços prestados à ciência no Brasil acho que foi a sua primeira medalha ficou contente em torno de anedota dizia eles acham que a minha doença pega ninguém vem trazer o prêmio Leite também investiu na filosofia da ciência logo que chegou em 1970 fundou com Henri Barrault e Monsonnego e Michel Patti o Seminaires sur le Fundement de la Ciência editando os cadernos verdes Fundamenta Ciência que originaram posteriormente a revista Fundamenta Ciência publicada pela Pergamon Press em nome destes seminários foi possível levar físicos eminentes a Estrasburgo como Leon Rosenfeld em 1972 David Bon em 1972 Bruno Vitale em 1973 Fiers Maurice Lévy Bernard de Espanhar Jean-Marie Lévy Leblon e tantos outros em 1974 ainda tive a oportunidade de assistir o famoso simpósio sobre os fundamentos da mecânica quântica organizado por Leite Lopes e Michel Patti em homenagem aos 50 anos da tese de Luiz de Broly ali conheci o William e o Yao entre outros retornei retornei ao Brasil em 1974 após tentar uma bolsa na Agência Internacional de Energia Atômica a IEA em Viena já estava tudo aprovado inclusive pelo Brasil quando nos últimos momentos a Comissão Nacional de Energia Nuclear que nem trocou os candidatos alegando que o governo brasileiro passará a priorizar a física aplicada nesta época fazia uma tese com o professor François Becker sobre o novo mecanismo para descrever colisões nucleares baseado no modelo molecular da física tônica o CVPF vivia uma das suas maiores crises salvando-se ao ser incorporado pelo CNPq em 1975 em 1978 retornei de novo a Estrasburgo por três meses encontrei Leite como vice-diretor do Centro de Recherche Nuclear o CRN estava chegando da Argentina o professor Carlos Alberto Garcia Canal para passar o seu ano sabático com Leite Lopes na divisão de outras energias do CNRS do CRN de Estrasburgo esta sua estadia na França como ele mesmo me confidenciou influenciou bastante a física latino-americana naquele momento iniciava-se a criação da rede latino-americânica de fenomenologia que bem mais tarde eu fui participar em colaboração com ele com a abertura política em 1979 Leite voltou a visitar o CVPF dentro das suas disponibilidades acadêmicas de Estrasburgo numa dessas vindas organizou comigo e com o professor Roberto Lobo na época diretor do CBPF a primeira escola brasileira de pesquisas em energia de 20 a 31 de julho de 1981 foram convidados vários físicos que tinham migrado para a área da energia dentre eles Rémi Lestienne de Paris sobre energia solar Roger de Lyon células fotovoltaicas Cifert de Estrasburgo células solares terrestres François Becker de Estrasburgo censureamento remoto o evento foi um sucesso tendo 70 participantes externos e 20 do CBPF após a reeleção ouvi de um amigo meu engenheiro químico Sérgio Campos Trindade na época diretor da tecnologia do Promont hoje consultor internacional da energia sustentável em Nova York na área de preservação ambiental varou para mim e disse isso é que é transferência de tecnologia foi a minha compensação agora eu estou tempo para mim então eu vou passar o negócio peraí deixa eu acabar aqui com a eleição de Tancredo Neves em 1985 Leite foi contatado para contactado para contribuir na área científica do novo governo pois já tinha proposto em 1963 a criação de um ministério de ciência e tecnologia com o falecimento de Tancredo foi nomeado diretor do seu EPF pelo novo ministro Renato Archa era a ideia de Leite fazer uma sonialidade de posse no centro com a participação de vários cientistas e personalidades como na época eu era o coordenador da CDI do antigo diretor ocupei-me do evento o evento foi agendado para julho de 1995 com o comparecimento de vários convidados 85 não eu falei 90 desculpa julho de 1985 foi o ano da posse do professor Leite com o comparecimento de vários convidados o presidente da academia brasileira de ciências professor Maurício Matos Peixoto participou com uma palestra e o professor Jaime Tchomino falou em nome da comunidade do CBPF um filme deste evento está guardado nos arquivos da CDI apesar dos ruídos pode-se observar o entusiasmo e a alegria da solenidade merece ser lembrado sobretudo a parte do discurso do professor Leite Lopes neste pronunciamento Leite enfatizou a necessidade de se recuperar a pesquisa científica básica eu ia ler aqui a parte desse discurso e do ministro mas eu consegui botar aqui uma esse vídeo meio tremido que eu acho que dá é mais agradável para a gente do que eu ler isso então eu só para agradecer a vocês espera aí espera aí bom é este o homem que com saudades homenageamos hoje alguém que representa um dos mais altos valores da ciência brasileira isso tem prejuízo das atividades de pesquisa básica teórica e experimental e sem necessidade de impor a ninguém tarefa inadequada que não lhe vê satisfação intelectual esse é um momento de grandes oportunidades e responsabilidades para lideranças experimentadas e para novas lideranças científicas e técnicas dos mais competentes e dos mais capazes bom começa o Tiômulo já no final da fala do Tiômulo depois vem o Leite não acho que depois vem o o Maurício Matos Peixoto a ex-universidade do Brasil e desenvolver os setores que vieram a ter importância central na coleção de institutos como o IMPAR o Instituto de Matemática por aplicado o Laboratório Nacional de Computação Científica o Laboratório Nacional de Radiação de Segurança Digo mesmo que a grande o 14BF é ser ele próprio um laboratório nacional por ter uma infraestrutura para o desenvolvimento de projetos de outras instituições além dos seus próprios é claro dando apoio às universidades não apenas regionalmente mas em todo o país não é ponto de modéstia lembrar para multiplicarmos nossos esforços e mais contribuirmos para o desenvolvimento do país minha senhora Senhoras, meus senhores, meu caro Leite, foi com alegria que recebi convite para dizer algumas palavras dessa cerimônia, com a qual o menino Renato Archa, da Ciência e Tecnologia, resolveu marcar com uma nota de singularidade e excepcionalidade a investidura do professor José Leite Lopes como diretor deste Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Simularidade e excepcionalidade assumem com importância imensa, sendo a pesquisa, estando a pesquisa em algumas universidades, como eu fiz, sendo até questionada como coisa válida e cumpriu-se uma universidade, que considera extremamente fundamental para o nosso país e o nosso país. Obrigado. Após as autoridades da República, meus queridos amigos Jair de João Moreno de Matos Peixoto, colegas do CDPS, do Instituto de Física do Rio de Janeiro do Brasil, meus amigos e senhoras e senhores, este é certamente um momento histórico para destacar. Há poucos dias, pela primeira vez na história da sociedade brasileira, para o progresso da violência, Vossa Excelência, senhor ministro, fez o discurso de abertura da 37ª Reunião de Pesquisa Física do Rio de Janeiro do Brasil. Discutiu com a comunidade científica, comunicou-lhe os problemas com que nos defrontamos todos diante da atual situação econômica e financeira no país. designou e expulsou os esforços do programa e os projetos do governo para uma nova política que impulsione a ciência e a tecnologia no Brasil. que, anteriormente, Vossa Excelência se reuniu com representantes das nossas sociedades científicas e que, como cientistas, mantém contato permanente. E hoje, Vossa Excelência vem ao CDPS que se enviou uma nova, onde me deram de ser esta uma das suas primeiras visitas a institutos científicos nacionais. Como não dizer a emoção de ser encostado na direção deste centro por Vossa Excelência? Pois, aqui estou a seu convite. Vossa Excelência foi buscar-me na França, que me deu durante os últimos 16 anos, uma corrida generosa. E onde tive a honra e o privilégio de ser nomeado professor titular da Universidade de Estrasburgo, ali encontrei um ambiente de tranquilidade e de estilo tão necessário à pesquisa científica. Ao lado de meus colegas franceses, pude trabalhar na minha especialidade na formação de pesquisadores. Numa tarde, em 1948, em que tive a oportunidade de relatar as dificuldades que em Tron encontrava para desenvolver pesquisa científica nuclear teórica e experimental na Universidade do Brasil, do Brasil. Ao ministro João Alberto Nunes Vazos, um dos políticos de maior fim de esportivo e diligência que já conheciam, ao lado de seus irmãos Henry Briggs e do Saldoso Nelson, foi lançada a ideia de uma instituição nova que procurasse recursos não só na área do governo, mas também na da iniciativa privada para a investigação científica. De regresso à Universidade de França, onde me havia doutorado e onde vi o que é uma universidade que trabalha e produz com extraordinária eficiência e dotada de beleza e de alto estilo. Tendia necessidade de ser ao meu lado colegas que partilhavam comigo o ideal da pesquisa e de trabalhar pelo Brasil. No Rio de Janeiro, eram eles, mais, feliz da própria pessoa, que já em sua única física. Deopoldo Nárcly, Maria Laura Monil o Enquilópez, Marís Matos Peixoto e Maria Charles Peixoto na matemática. Em São Paulo, César Nathis, Walter Schurzer e Sonia Schauer na Física. E recebíamos nós, os alunos das faculdades de filosofia no Rio e em São Paulo, a influência de mestres italianos e francesas nas duas capitais, bem como de Joaquim da Costa Ribeiro, Léon Gama e Francisco Mendes de Oliveira Castro no Rio, Mário Schenberg e Marcelo Tami e São Paulo. Fundado no CDPF a 15 de janeiro de 1949, nós tivemos a ajuda financeira de João Alberto, do banheiro Mário de Almeida, de Guilherme Gengli. E com Guilherme Gengli tivemos acesso, sobretudo pela ação pioneira e de grande importância para a Universidade Brasileira, convicado Chagas, com tecnológico, na formação de jovens pesquisadores no domínio da Física Teórica. Aqui escrevemos a básica em 1931 e depois repetidamente, Richard Feynman, do California Institute of Technology, um dos maiores físicos teóricos dos últimos tempos que tiveram o prêmio Nobel em 1976. Aqui estiveram Xeninhão e o prêmio Nobel em 57. Eugênio Wichler tem muito segredo, igualmente Nobelistas, Andrés Lagarde, do Universidade de Paris, e Robert Oppenheimer. E ainda jovens físicos na época, como o ancião da Alemanha, Daniela Márcia e Alberto Cirulim da Argentina, e ainda hoje líderes na Física das Partículas na Europa e nos Estados Unidos. E ao longo dos anos, hoje a Comissão da ONU sobre Energia Atômica colaborou com ele na elaboração do projeto do Conselho Nacional de Pesquisas. Nos anos 60, o único problema da reforma administrativa, que propunha a anexação do CNPq ao Ministério da Educação para que diminuísse o número de órgãos subordinados diretamente ao Presidente da República, propusemos vários cientistas, entre eles a Intimo Cachê e o saudoso Valpera Cosvaldo Cruz, a criação de um Ministério de Ciência e Tecnologia, e conosco estava Renato Archa, e que a defendeu com vigor, e também Santiago Dantas. Ainda em 1963, como Vice-Ministro das Relações Exteriores, desde Renato Archa, ação vice-viva para a criação no Brasil do Sérgio Latino-Americano de Física, órgão patrocinada pela Unesco e oficialmente reconhecido pelos governos dos países latino-americanos. E agora, depois de todos esses anos em que estivemos, ele e inúmeros professores e cientistas afastados das nossas atividades normais. No Brasil, foi com imensa alegria que eu vi escolhido pelo Presidente Cantero do Neves e confirmado pelo Presidente José Sarney para o elevado posto de Ministro de Ciência e Tecnologia do Governo do Brasil, ministério cuja criação se constituirá certamente em ato de importância histórica para o desenvolvimento nacional, para a emancipação e a consolidação da soberania nacional. Aqui estamos, pois, senhor ministro, nesta festa, para testemunhar-se o nosso em caixa de 19 de outubro de 59, quando nos dava livros e revistas para uma nova biblioteca vos de anota aqui a sexta ilícita para o ensino. Agora, ele dizem o ensino... I've got the course on the cross foundations in many sortas that there's one the most important place for physics in all South America, that you attracted students from most countries in South America and where O que aconteceu foi o que aconteceu, e, infelizmente, o que aconteceu foi o que aconteceu. Recebi que teve uma chamada telefônica da Fundação Fóssil, que lhe disse o centro, que é o lugar mais importante. O professor Carlos Chagas está na mesa, o professor Carlos Chagas. Obrigado. Aplausos Bom, vocês querem ouvir o início? Não, não, não. A gente me joga no Guilherme da Vaca, pois era. Não, não, não. A gente tinha uma chamada da festa, eu estava lá. Não, não, não. Tira, como é que ficou? Você quer que seja? Pode ficar? Vai, claro. Tá bom. Pessoal, obrigado. É pena que talvez ainda nos arquivos da CDI seja uma versão melhor. Mas eu confesso que eu não recordo. Vocês têm? Eu acho que não. Eu tenho... Lá, pelo menos, quando eu saí, faz 10, 15 anos, tinha um DVD que ficou lá. Porque quem fez essa... Quem fez essa... O Leite ainda não era do centro. Estava chegando. Era uma posse. Era uma posse. E, para fazer uma posse dessa, pela direção, era quase que uma coisa assim um pouco... Não era científico. Aí, como eu era da CDI, o Chefe, eu, a solenidade foi um sucesso. Porque nós convidamos aí, se você ver no início, o pessoal chegando, tem até o prefeito do Rio de Janeiro. Nunca vi uma solenidade de posse do CVPF desta força. É o ministro que queria. O ministro foi na França, pegou o presidente de santo que ele escolheu e trouxe aquele. O ministro foi na França. Está todo ali. Bom... Era isso que eu tinha guardado para ler. Não, essa... O discurso do Leite está escrito... Eu mesmo, no dia seguinte, publiquei na Ciência e Sociedade. Está lá. Tudo isso em detalhe. Está entendendo? Porque a CDI é o que organizou. Obrigado, pessoal. Não vou botar o resto. Tem outro que vai me ver. É, mas... Você quer seguir? Não, apaga. Não pode chegar com ele? Não, tem que dar para a CDI. Eu passo para a CDI. Mas não está lá no seu pendrive. Não tem problema. Eu tenho problema. Não tem problema. Eu queria agradecer aqui os testemunhos, as falas aqui, que muito nos honram. E quanto ao que o Sérgio Joffle mencionou, do arquivo do Leite, que foi colocado no porão da nossa casa, em Laranjeiras, o porão continua lá, a casa também, e ficou lá esse tempo. Esse arquivo depois veio para cá, para o CBPF. Atualmente, depois, o meu irmão Silvio Leite Lopes, quando o arquivo teve que ser removido, porque a sala precisava ser liberada, cuidou desse arquivo um certo tempo. Nós alugamos um outro porão, uma sala lá em um edifício em Laranjeiras. E, atualmente, depois não conseguimos manter isso, a gente tinha um projeto de digitalização que não foi possível fazer. Nós entregamos isso no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas. O CPDOC só digitalizará e organizará esse acervo físico se houver uma pressão de fora. porque eles têm outras prioridades. E, então, precisa de ser financiado por fora. Não é um grande financiamento, é uma coisa, sei lá, 200 mil, 300 mil reais. Mas precisa de ter um pool de fora. A gente não aproveitou o tempo bom que acabou de findar. Mas trata-se de uma pressão de SBPC, do próprio CBPF, do MAST, enfim, etc. Fazer uma pressão para eles processarem isso, talvez até partilharem a propriedade com outras instituições que vão colaborar. E essa coisa virá uma coisa pública. Digitalizar e botar aí no ar. E faz parte da história que nós estamos vendo. Paralelamente a esse período aí do porão, onde ficou o arquivo, que foi em 69, na PUC, onde estudava o David Ovis, que deu autoestima, falou aqui hoje, que era presidente do diretório da física. Nós, eu e eu era estudante lá nessa época, em 69, nós lutamos pela não demissão dos professores da PUC, como foi o caso aqui do CBPF, que demitiu, era uma, enfim, era uma fundação, etc. O governo federal, a ditadura, disse, bom, pelo AI-5 vocês têm que demitir as pessoas. Mesmo que seja uma fundação privada, não interessa. Se pessoas foram punidas no âmbito federal, devem sair também da empresa ou do centro. E aqui foi feito no CBPF, na PUC, por pressão dos estudantes, não foi feito. Jaime Tiom, Elisa Frota Pessoa, acho que é Sará, Cássio Barbosa, e tinha outros lá, Miriam Limoeiro, das Ciências Sociais, etc. Dessa pressão que nós fizemos, que foi bem sucedida, o Davidovich levou o chamado Decreto 477, e outros colegas lá também. Certamente porque ele estava à frente do diretório, o Decreto 477 expulsava o estudante da universidade na época. E como a gente vê a trajetória do Davidovich hoje, que é presidente da ABC, a gente vê que os ciclos históricos se fazem à esperança. Nesse período também, de 60 em diante, eu, como jovenzinho e tal, vou falar aqui, primeiro, em 64, 65, eu fiquei, fiz meus aprendizados com a burocracia da UFRJ, a reitoria era aqui na Praia Vermelha, e eu vim aqui para renovar a licença do leite e também da Maria Laura, onde estavam lá na França. Depois, em 69, a gente constituiu um advogado trabalhista. Na época, a CLT vigia, ainda estava em vigor, embora sob a superlegislação da ditadura. Então, a gente ficou renovando o direito de contestar a demissão. Pediu o direito, pela lei trabalhista, de demissão sem justa causa. Agora, a justa causa era o AI-5 naquela época. Então, não ia adiante a legislação, a causa não ia adiante, mas a gente renovava para não perder o prazo jurídico, trabalhista. Isso foi feito com advogado e tal. E aí, finalmente, depois, com a revogação do AI-5, com a anistia, etc., finalmente ele teve uma indenização por essa demissão sem justa causa. Então, quer dizer, a legislação trabalhista é uma coisa importante para estar protegendo o trabalhador e o professor. Enfim, era isso que eu queria falar. E com atenção, especial atenção para esse arquivo, para esse negócio não ficar enterrado lá na Fundação Getúlio Vargas, a bel prazer de seus dirigentes. Enfim, eu acho que é importante isso. Obrigado, Zé Sérgio. Valeu. Só uma observação é que todo esse evento está sendo gravado e vai ficar no setor do CBPF lá no YouTube. O CBPF tem uma... Como é que é o nome disso, gente? Canal. Canal. O CBPF tem um canal no YouTube. E esse aviso do Zé Sérgio é mais do que bem-vindo e tempestivo. E acho que a gente pode começar a pensar em se mexer para procurar fazer a digitalização desse acervo o mais rápido possível, mesmo nos tempos sombrios que se aviziam. Fala, professor. Eu queria fazer um breve comentário, porque hoje de manhã tive a surpresa de tomar conhecimento que o leite nasceu 28 de outubro. E acontece que, na história das nações, muitas coisas boas são feitas com sim, mas algumas são feitas com não. E o leite era um homem que não tinha muito medo de dizer não quando a sua convicção era grande. E por que eu estou falando do não? Porque 28 de outubro é a segunda maior festa nacional da Grécia. É o dia do não. A primeira festa é 25 de março, quando a Grécia se independizou do Império Otomano. E a segunda maior festa nacional é 28 de outubro. Então, hoje, quando tomei conhecimento que ele nasceu no 28 de outubro, eu pensei, o dia do não vai ter que colar bem com o leite Lopes. E que não é esse? Em 28 de outubro de 1940, já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, e houve um coquetel em Atenas, onde estava o primeiro ministro da Grécia, Metaxás. E o embaixador da Itália na Grécia se aproximou do primeiro ministro grego e lhe disse que Mussolini estava lhe mandando um recado e que estava solicitando autorização para atravessar com o exército fascista o território grego para atacar outros inimigos que estavam em outras regiões geográficas dos Balcães. E que, se a Grécia não aceitasse que o exército fascista atravessasse, a Itália ia invadir Grécia. E, na hora, Metaxás disse não. E, então, desde então, na Grécia é uma festa muito importante o dia do não. A Itália invadiu Grécia. Estranhamente se deu mal, porque o exército italiano era muito mais importante do que o exército grego. Mas o exército grego acabou derrotando os italianos que tiveram que fugir pela Albânia. E, por causa dessa derrota que não estava no figurino, Hitler teve que destacar uma parte do exército que ele estava enviando para a Rússia para fazer um desvio para ocupar Grécia. Ocupou muito bem. Foi quando eu nasci. E dizem alguns historiadores que esse fato que o exército nazi demorou para entrar na Rússia por causa da derrota na Grécia prejudicou tremendamente o projeto de Hitler e acabou levando pau na Rússia. Então, repetindo o que eu já disse, quando eu tomei conhecimento hoje que o Leite Lopes nasceu no dia 28, eu pensei, que coisa, até que fica bem para ele. A Grécia tem experiência com a Pérsia, esse pessoal todo. Dia do ele não. Gente, vamos dar prosseguimento então aos depoimentos. Agora vamos chamar o professor Simões, da UFRJ, que também foi aluno do Leite nesse período de Estrasburgo. Tem várias coisas legais aqui para contar para a gente. Bom, muito boa tarde a todas, a todos. Eu agradeço, é claro, o Tião, o Elayel, a direção do CBPF, por estar aqui neste evento, mas agradecer é pouco. É com muita alegria, com muita emoção, que evocamos aqui a figura do Leite. Já quero começar a declarar que Leite era a maneira como a gente o tratava, mas eu pessoalmente nunca me dirigia a ele como Leite, era professor. Não que ele impusesse a isso. Se eu chamasse de Leite, o tratamento seria absolutamente o mesmo. Mas era uma questão do respeito a uma história, a uma hierarquia, a tudo. Então, para mim, ele é o professor. Embora eu vá tratá-lo como Leite aqui. E, seguindo aqui os vícios da nossa profissão, físicos, eu, inicialmente, quero colocar o meu referencial. Ou seja, o que eu vou contar para vocês? Eu vou contar algumas das minhas histórias com o Leite. O que é um perigo. O perigo é o seguinte, vocês já devem ter todos a experiência de que quando algumas pessoas envelhecem, começam a contar histórias da qual são o centro e o negócio começa a ficar meio complicado e aí se comete um pecado imperdoável, que é ser chato. Eu não quero ser chato, mas por isso eu estou prevenindo vocês, vou tentar não ser. Mas eu não pude fugir desse caminho de contar histórias, porque, além de tudo do que já foi contado aqui sobre o Leite, uma das grandes características dele é que ele era um contador de histórias. Então, eu não posso evocar, fazer uma homenagem ao Leite sem ressaltar que o Leite contava histórias. A minha primeira homenagem é exatamente sobre esse ponto, o que eram as histórias do Leite. certamente, muitos aqui que conviveram sabiam que eram histórias apaixonadas, inflamadas, exaltadas, das quais ele era o centro. E por que isso? Isso não era um defeito. Ele podia contar cinco, dez vezes a mesma história e a gente ouvia encantado. Por quê? Porque ele tinha um elemento, que eu penso que hoje está faltando muito, que eu diria que é a paixão. A física, a política, as preocupações com o país, o professor Leite Lopes, não eram coisas separadas, era um pacote. Vinha tudo junto. E para ele, aquilo era uma questão vital, estava nas entranhas. Ele não podia ouvir uma barbaridade de um governo sem xingar alguém. Isso é inadmissível. Ele, quando falava de física, vou voltar a isso daqui a pouco, parecia que ele estava lá, no meio da coisa. Era algo fundamental. Então, essa característica do leite é algo assim, para mim, digno de nota e que está faltando. Temos que levar algumas coisas como algo pessoal, algo nosso. Não são coisas que estão acontecendo lá fora. O que acontece com a gente acontece com o mundo e esse é o mundo em que vivemos. Bom, mas, voltando no tempo, a minha primeira história com o leite não é exatamente com o leite, mas é a seguinte. Eu fui aluno de física em Porto Alegre entre 1970 e 1975, os anos sombrios da ditadura. E, como todo aluno de física, em algum momento eu estava perdido. Se o aluno de física não está perdido, é porque não está pensando em nada, tem que estar perdido. E eu não sabia o que fazer até que olhei um dia num jornal local e quero também dizer, tem vários jovens aqui, que existia a vida antes da internet e que naquela época as notícias demoravam muito para sair e eram difíceis. Então, num jornal provinciano, eu vi a seguinte notícia, algo do tipo, físicos descobrem experimentalmente uma partícula que foi descoberta, foi proposta por alguns teóricos. A partícula era o JPC, era o Charme, foram lá para o 73, eu não me garanto muito com as datas, mas algumas são próximas, apareceu num jornal local. Eu imediatamente, bom, quero saber o que é isso, qual era a física, que no meu curso não se ouvia nada. E aí eu tive, comecei a procurar por aí, bom, o que é isso, quem é que trabalha nisso, como é que são as coisas e me deparei com a surpresa de um fato que eu vejo pouco mencionado aqui, que é o seguinte, ninguém no país trabalhava na física do modelo padrão. para sermos justos tinha o Svieca na PUC, mas o que ele fazia era meio abstrato, eu demorei muito para entender que era a quebra de simetria, eu não encontrei quem trabalhasse com quarks, com leptons e com coisas desse tipo. E, minha primeira constatação é que não apenas o leite foi banido, e eu acho que essa observação hoje é importante, porque essa história dos, como é que vai ser chamoso, os tempos sombrios, elas atingem as pessoas, claro, mas elas atingem as ideias também. Então, eu diria que o modelo padrão, num certo sentido, foi banido, pelo menos da academia. Acabei de ver, mas agora assumiu, o Renato Dória, que estava por aqui, que foi, para meu conhecimento, um dos primeiros brasileiros que trabalhou com a cromodinâmica quântica, mas ele teve que ir para a Inglaterra, porque teoria de Geija aqui não se fazia. Ele fez um trabalho muito importante sobre a fatorização das funções de estrutura fora do Brasil. Então, minha primeira observação significativa, claro, que depois, no final dos anos 70, 80, aí a coisa mudou, mas que o modelo padrão, junto com o leite, foi jogado de lado, foi. porque essa história dos regimes totalitários vai longe. Mas, enfim, como nem tudo são nuvens, eu fui chamado por um querido professor que eu tinha em Porto Alegre, que sabia das minhas inquietações, e em 74, ele disse, olha, vem cá, vamos conversar com o cara que está passando aqui, e que pode te ajudar. O cara que estava passando ali, tinha acabado de vir da escola latino-americana de física no México, e me botou na mão um folheto, que era um folheto, era um tipo um livro pequenininho, que eram as notas do leite, que, a meu ver, constituem o primeiro texto escrito sobre o modelo padrão. Este cidadão em questão, faço também questão de homenageá-lo, porque depois se tornou um exemplo para mim, uma pessoa muito querida, foi o Dom Mário Gambiage, que mostra também essa história não apenas folclórica, ela mostra aquilo que o Carlos hoje de manhã nos colocou, a importância do leite na física, na ciência latino-americana. Como que um simples estudante, que não sabia nada de coisa nenhuma, de repente chega a ter contato com o conteúdo, digamos, da física, e isso era feito de uma maneira, através de uma rede. Foram as notas do leite na escola latino-americana de física, foi o Dom Mário que não era físico, mas que também olhava para o leite com os olhos desse tamanho, admirava e tal, e por aí ele, claro, me aconselhou, não, escreve para o leite, vai para Estrasburgo, não sei o que, eu simplesmente escrevi e nada burocrático, nada demais, fui parar em 75 na França. E lá, bom, aconteceram várias coisas, uma, que eu também acho que é muito importante as pessoas lembrarem, eu não vou conseguir passar para vocês um texto à altura do evento, era o que que era o leite dando aula. Naquela época nós não tínhamos esses meios eletrônicos, isso não foi gravado, mas as aulas do leite eram um encantamento. E o encantamento vinha exatamente da paixão. Ele chegava em sala, todo bonitinho, de terno, muito digno, tirava o terno, pegava a caixinha de giz, duvido que se ele tivesse hoje aqui fosse usar meios eletrônicos e tal, suas aulas eram absolutamente preparadas, depois talvez se eu conseguir eu vou passar as notas, mas ele não olhava a nota, ele não lia nada, ele pegava a sua caixinha de giz e ia para o quadro negro com aquela letra impecável e lá se ia o andamento da coisa. A expressão que mais me, 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 enfim, mais próxima dessa realidade, eu não sou religioso nem nada, mas eu acho que de alguma maneira quando o leite entrava em aula baixava um santo nele, literalmente, baixava o santo. Ele contava as coisas como se ele estivesse ao lado do Einstein, como se ele estivesse no fundamento da mecânica quântica, ele se empolgava com aquilo, ele contava todas as histórias, todas não, mas enfim, eu lembro de algumas, por exemplo, o Schrodinger, o pessoal aqui que é da física sabe que a coisa é chata, a equação de Schrodinger, você resolver aquele troço, mas aí o leite vinha e contava, o Schrodinger, vocês sabem da história dele? Os americanos não deixaram ele entrar nos Estados Unidos nos anos 30, por quê? Porque ele tinha duas mulheres, ele era casado e tinha secretária, e aquele puritanismo americano, já era um prêmio Nobel, já era o Schrodinger, mas não casou e não foi. Ora, claro que isso não acrescenta nada à equação do Schrodinger, mas acrescenta muito à predisposição dos alunos de o dia que tem que ralar para entender aquele negócio, olhar para o Schrodinger com carinho. Claro, você vai dizer um personagem de carne e osso, com inveja, talvez, mas enfim, com emoções, não é um negócio frio, gelado que está lá no meio da história. Então o leite se ia por aí. Assuntos também meio espinhosos na época era um curso de teoria de campos, tinha um negócio que se chamava, o pessoal aqui já nem lembra mais, regularização de Pauli Villars, um troço chatíssimo, como tirar os infinitos da teoria, tinha que cortar integrais, um negócio complicado. Aí vinha o leite, dava umas dicas sobre aquilo e depois dizia o seguinte, não, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tem um negócio mais fácil aqui. Aí ele puxava dos alfarrábios dele lá, um artigo datilografado, as equações escritas à mão, que era o famoso, a famosa regularização dimensional do Bolini do Gembiage. Estudem isso. Até hoje você pode pegar com o mínimo de formação e estudar aquilo sem problema, é um artigo autoconsistente. E, evidentemente, ele contava a história do Bolini do Gembiage. Sabe que aqueles cidadãos, não preciso completar a frase, lá do Nuclear Physics, recusaram o artigo deles, porque o mundo é feito de quatro dimensões e isso não serve para nada. Claro que serviu. Foi a base com a qual depois se mostrou a renormalização do modelo padrão. Mas esse era o jeitão do leite. E tinha quem é... Ah, está ali o Caruso. Eu não conheço, também nunca procurei, as referências, digamos, do leite em relação ao Pauli e tal. Mas ele falava do Pauli, sim. E falava do Pauli em relação a duas coisas que eram extremamente importantes. A primeira, a própria história das interações fracas. Que, no início, nos chamava a interação fraca. Era o decaimento beta. Alguns núcleos se transformavam em outras coisas e tinham um problema fundamental aí. Faltava energia. Aí, aconteceu o seguinte, que é outro aspecto que, na história da física, parece que sumiu. E é muito ruim, porque dá uma visão distorcida. Havia um... houve, no início, uma teoria que foi a de que a energia não era conservada nos sistemas atômicos. Essa hipótese foi levantada nada mais, nada menos do que pelo senhor Niels Bohr, que era um deus na física, na mecânica quântica. Mas a física não é uma evolução linear, um monte de equações corretas que estão por aí. ela vai e vem. O Bohr propôs isso, era legítimo. Aliás, outra figura aqui, conhecida de muitos desta casa, o Guido Beck, trabalhou nisso, era um jovenzinho. Mas o Pauli tinha outras ideias. E a ideia é que estava faltando um pedaço, estava faltando um neutrino. E aí ele propôs, e aí entraram as interações fracas, aquele negócio todo. Só que a coisa não parou aí. Tem um outro capítulo que também o Leite nos ensinava e que ficou meio perdido, que é o seguinte, a relação entre simetrias e leis de conservação. Esse é um ponto fundamental, porque o Leite não apenas, enfim, fez um monte de coisas, era aquela personalidade, ele seguiu uma certa linha de pensamento. e essa linha de pensamento quem começou foi o Pauli. Tem um artigo em 42 de um Revis of Modern Physics, que o Leite que nos empurrava para estudar, era muito fácil, em que, pelo menos foi onde eu a primeira vez vi escrito aquela história de que a lei de conservação da energia do momento, do momento angular, está ligado às propriedades do espaço-tempo. portanto, o Pauli não teve apenas uma bela ideia em dizer que deveria se conservar a energia e estava faltando algo no decaimento beta. Foi exatamente essa linha, devemos ao Pauli, não apenas o princípio da exclusão, mas também a origem ou o entendimento do papel das leis de simetria. E isso o leite batia com muita força, foi o Pauli. Foi através do Pauli que isso se firmou na física contemporânea. Bom, dando um pulo, espero que a memória não me traia, nos cursos do leite havia também, acho que foi o Caruso que mencionou, desculpe se não foi, um livro fundamental do leite, Lectures on Symmetries. Se vocês olharem a biografia do leite, em alguns momentos há uma espécie de buracos na sua produção acadêmica, não há papers, mas o leite nunca parou de pensar em física, em produzir coisas. No Lectures on Symmetries tem dois aspectos fundamentais. Um é esse da insistência da relação entre as leis de conservação, os papéis da simetria, a teoria de campos, que também é outro capítulo que foi apagado da nossa história, mas nos anos 60, o leite enfrentou dificuldade com o modelo do bóson vetorial, aí não foi só porque o modelo era meio precário, como alguém disse aqui, o Mário, não é que ele escreveu pouco o artigo dele, é porque a teoria de campos não estava na ordem do dia. Durante um bom tempo, Carlos devia lembrar disso, se achou que teoria de campos não servia para nada, se fazia matriz S, se fazia bootstrap, um monte de palavrões que eu sou bem mais jovem, não cheguei a estudar isso, mas teoria de campos, não, mas o leite permaneceu fiel a isso, ele acreditou na teoria de campos, ele nunca largou isso, ele nunca foi para outras áreas, ele ficou nessa história também. Mas nesse livrinho, Lectures on Symmetris, tem um outro aspecto que para mim é fundamental, eu vou voltar várias vezes a isso, que ele apresenta a versão quântica dos neutrinos de Majorana. Se vocês procurarem essa palavrinha mágica, neutrinos de Majorana, que hoje é um problema atualíssimo, qual é a natureza dos neutrinos, nós até hoje não sabemos, mas o leite já estava de olho nisso. No Lectures on Symmetris, que eu acho que ele escreveu em 69, 70, nem sei bem por aí, ele já tinha isso. Quando eu cheguei em Estrasburgo em 75, ele tinha completado um texto sobre as interações fracas fracas, daquela série que o Carlos mostrou lá, um trabalhinho que nós fizemos, o leite tinha escrito, ou melhor, reescrito uma série de coisas sobre as interações fracas, e tem um capítulo também grosso, mostrando a equivalência entre a teoria de Dirac para os neutrinos e a teoria de Majorana, em que condições isso se dá. Por que o Majorana é importante? Porque já estava ali a semente de um questionamento profundo, embora o leite tenha dado, enfim, passos importantes no modelo padrão, isso foi importante, ele não resolvia tudo, e o leite sabia disso. Em particular, não resolve a questão da massa dos constituintes fundamentais, e o leite já estava de olho nisso. Majorana, bom, é uma das possibilidades que está aberta até hoje, não está, nós não sabemos da massa para o elemento mais simples. Tem o mecanismo de Higgs, a quebra de simetria, mas isso troca seis por meia dúzia, porque a gente também não vai muito adiante nisso. Mas ele estava de olho nesse negócio. E, claro, estava de olho, eu comecei a trabalhar nisso, na possibilidade, que bagunça é essa, que agora temos elétrons, muons, taus, um monte de quark, o modelo padrão começa a crescer e não há uma física mais elementar. Então, ele começou com o negócio de, vamos estudar a estrutura do elétron, o que está acontecendo e tal, e aí fizemos, enfim, um monte de coisas que também até hoje estão na ordem do dia, não acabaram. outra coisa também que eu devo mencionar, sim, que era uma característica muito marcante, muito forte do leite, era a sua relação com seus alunos. Embora ele fosse uma personalidade exuberante, forte, não sei o quê, ele não impunha absolutamente nada. Ele era totalmente respeitoso dos caminhos que os seus alunos seguiam. Não tinha esse negócio que hoje, você, sei lá, aceita, eu faço isso, não estou jogando pedra em ninguém. Está ali o Cláudio que foi meu aluno. A gente começa uma relação profissional, você tem uma ideia na cabeça, seus alunos vão trabalhar nisso, e tchau, parece a coisa mais natural do mundo. Não é natural coisa nenhuma, isso é uma relação de poder. O leite era absolutamente respeitoso dos caminhos que os seus alunos podiam tomar. No meu caso, tinha um outro brasileiro mais velho do que eu, o Carlos Alberto Savoy, que era, na época, eu não sei bem o que ele era, mas ele tinha feito uns trabalhos sobre supersimetria, que eram muito importantes, foi um cara conhecido. Aí eu leite, ó, está aqui o Carlos, vai lá estudar supersimetria com ele. Bom, eu fui trabalhar com o Carlos, eu já não consegui entender o modelo padrão, a supersimetria muito menos, eu não aprendi nada com o Carlos. Trabalhamos, fizemos outras coisas, tá? Mas se eu tivesse seguido a supersimetria, que o leite não acreditava, Aí ele vinha, cada vez que eu ia lá estudar com o Carlos, vinha o leite e perguntava, escuta, cadê a escala da supersimetria? Ele sabia que não tinha, tá? Era o jeito dele dizer esse troço não serve para nada, ele nunca disse isso, tá? Porque podia servir, até hoje pode servir, não sabemos. Mas ele tinha uma desconfiança desta física muito abstrata, que não tinha uma escala, tá? É claro que o trabalho dele também não tinha escala, ele também sabia disso, mas enfim, fazia parte do jogo. Mas tinha essa característica muito forte de que os alunos faziam o que queriam e ele apoiava e incentivava, incentivava porque, eu não sei se isso veio lá dos anos dourados que ele passou em Princeton, convivendo com os grandes da física, mas ele sabia que para que a física enfim tenha sucesso e vá para frente, é preciso um ambiente de muitas ideias, de muita tolerância, de muito trabalho e tal, de muita diversidade. então ele chamava um monte de gente, o Carlos foi parar lá por isso, tinha mexicanos, só não tinha mais porque o pessoal não ia, mas se dependesse dele ele enchia Estrasburgo de física, tá? Esse era o modus operandi dele. Tem uma lista, eu não escrevi para forçar a memória, ah sim, uma outra coisa que era enfim, comum, ah, os jovens hoje também acham que o mundo começou hoje e não tem outro jeito de trabalhar, mas enfim, eu sou da geração que não tinha internet, tá? Então, o nosso acesso aos artigos, aos trabalhos era muito precário, eram os pré-prints pelo correio, nas bibliotecas chegavam pilhas de pré-prints desse tamanho, tá? Aí, um dia, como é que eu estou no meu tempo aí? Ah, então vamos lá. Um dia, eu chegava cedo na biblioteca, não tinha outra coisa para fazer, não era mérito, tá? Eu chegava lá, fui olhar a lista de pré-prints e, 79, deve ter sido isso, me deparei com uma cópia do trabalho do Weimberg sobre as Nobel Lectures do Weimberg. Aí, eu peguei aquilo, comecei a olhar e vi que não só ele fazia menção ao, citava o leite, como citava no texto, coisa que é rara. E o Weimberg não era amigo, não era inimigo, mas, enfim, o Feynman era amigo dele, se podia dizer que houve alguma coisa de amigos e tal, o Weimberg não, ele não tinha nenhuma relação com o Weimberg, mas o Weimberg citou não só o trabalho do leite, como reconheceu no texto, olha, está lá a condição de unificação, está lá o Z, toda essa discussão que algumas pessoas falaram ali. Bom, quando eu vi aquilo, claro que eu sabia do apreço do leite pela menina dos olhos dele, que era o trabalho de 58, eu tirei cópia, corri lá em cima, pô, professor, está aqui o trabalho do Weimberg com a sua citação e tal, aí ele pegou, eu botei em cima da mesa dele o trabalho e algumas cenas assim a gente não esquece, ficam gravadas na cabeça da gente, não é? O leite nem olhou para o papel, ele não pegou aquilo, ele não saiu lá vendo, ele ficou, o escritório era muito bonito, tinha, como se diz, árvores fora e tal, ele ficou algum tempo olhando pela janela quieto, meio absorto nas ideias dele, não disse nada, não olhou o negócio, eu fiquei quieto, claro, a gente respeita esses momentos que são importantes, aí ele vira para mim e diz, ah, quer dizer que o Weimberg falou do meu trabalho, não é? Ah, então tá, agora eu posso morrer em paz, tá? Porque, pô, é claro, o reconhecimento de um trabalho, da importância dele por aquele personagem, é algo que te alimenta, que é muito, enfim, importante, tá? E ele disse isso porque era verdade, tá? Você ter esse tipo de satisfação, enfim, eu participei disso de uma maneira marginal, mas é uma coisa muito, enfim, importante. E para não ultrapassar meu tempo, eu quero finalizar fazendo duas metáforas com vocês, que dizem respeito ao leite, mas que também dizem respeito aos tempos sombrios que se anunciam aqui. A primeira é uma historinha, que depois eu conto como é que tem a ver com o leite. A historinha não é minha, mas eu acho muito bonita, é do Hélio Pelegrino. Hélio Pelegrino, para a garotada que está aí, foi um psicanalista brasileiro, que já é falecido, mas ele não era só um psicanalista, ele era um pensador, uma cabeça arejada e tal. Então, ele contava a seguinte história, que uma das coisas mais importantes do ser humano, nós, bípedes, é que nós andamos, nós somos capazes de caminhar. Só que a gente não presta muita atenção no ato de caminhar. Ora, o ato de caminhar, observação do Hélio Pelegrino, exige uma coisa mecânica muito simples e muito importante. quando você caminha, você tem um pé no chão e o outro no ar. Claro que você está parado, estão os dois no chão. Você pula, estão os dois lá em cima. Mas o nosso caminhar, por um lado, nos prende ao mundo real, que é a gravidade, é a matéria, é um pé no chão. Mas o pé que está no ar, somos nós que controlamos. é a direção que a gente quer dar. Ele não está determinado. Eu posso, com o meu pezinho no chão, ir para um lado e para o outro. Eu escolho. Esse ato de escolher, que a gente faz mecanicamente todo dia, de alguma maneira, a gente também faz ao longo da vida. Um pé no chão, um pé no ar. Para mim, esta é a imagem do nosso querido professor Leite Lopes. Ele tinha um pé no chão? Claro que tinha. Ele sabia o mundo em que vivia. Mas ele nunca ficou com os dois pés no chão. Ele sempre inventou um jeito, uma vontade, uma escolha, uma decisão, enfim, pelos mais variados caminhos que o conduziram para algum lugar. Eu acho que essa imagem do Hélio Pelegrino, nós devemos, enfim, não apenas incorporar a um personagem querido, mas também pensar no que está acontecendo na nossa vida. E a última das historinhas é também uma cópia de um poeta lá do sul, do meu querido Rio da Prata, não do lado, da margem direita, mas da margem esquerda, que também eu tenho grandes apreços. Um poeta que se chama, ou chamava, Daniel Vigletti, e que fez um poema que dizia o seguinte, Las ruedas de la historia son de carne y hueso. A Jaime Pátria pensava en eso. As rodas da historia são de carne y osso. Não são mecanismos abstratos, são o que a gente fizer delas. Podemos fazer coisas bonitas, outras não tanto. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, o exemplo do leite nos mostra que as rodas da ciência são de carne y osso. E as nossas decisões, os nossos esforços são, enfim, nos conduzem por caminhos. E, é claro, eu penso que o leite é um exemplo, a outra coincidência, já pegando ali o do Constantino, é que no dia 28 de outubro, nós não esqueceremos dessa data também, porque é o que aconteceu no domingo e tal, mas nós estamos aqui comemorando, celebrando, e tem muita gente, devia ter muito mais, e terão outros por aí, celebrando uma das raízes da ciência brasileira. Se há alguma imagem que podemos guardar do leite, é uma árvore. Uma árvore que tem raízes, que fez coisas, que dá frutos, e que se nós formos, temos que nos preparar para tempos sombrios, temos também coragem, força, determinação e belos exemplos que passaram por isso. A ditadura sumiu, mas o professor Leite Lopes continua com a gente. Muito obrigado, que era isso. algum comentário? Se não há, vamos agradecer novamente, Simões. Obrigado a você. E vou chamar aqui a professora Maria Beatriz Guaiducati, que também vai fechar essa série aqui do recordatório, do Leite, da Beatriz. que seja do mais. Obrigado. Vou pegar para vocês. Se não põe, não põe. Aqui tem esse vermelhinho aqui. Quero se caver aí. Vermelhinho, nossa. Nossa. Tá bom. Você me avisa o tempo? Faltando uns 10? Tá, te aviso. Vai. Muito bem. Bom, me cabe encerrar essa parte da sessão, do nosso belíssimo evento, ao qual eu agradeço imensamente esse convite, eu fico muito gratificada. Especialmente porque isso me dá uma oportunidade, ao mesmo tempo para mim, para colegas majores, mais velhos que eu, mas sobretudo para os mais jovens, de dizer que a gente não se faz por geração espontânea. Nós não nos tornamos cientistas por geração espontânea. Nós nos tornamos cientistas ou nos tornamos profissionais em função do que a gente conseguiu aprender com os mestres que nós, por sorte, venhamos a ter. E eu sou uma pessoa que teve muitíssima sorte. Eu tive muita sorte, eu tive várias escolhas, mas, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte. E dentre essa imensa sorte se encontra o professor Leite Lopes, que eu fui buscar num determinado momento em que eu precisava de um mestre que me trouxesse novos caminhos inexistentes na instituição aonde eu estava sendo formada. onde, em um determinado momento, eu encontrei uma espécie de um vazio intelectual e a ansiedade de uma estudante jovem, que até tentou ser aceita em outros lugares para trabalhar em teoria, nos poucos lugares em que se podia trabalhar em teoria quântica de campos no Brasil. Não sendo feliz, novamente eu tive sorte e fui aceita pelo professor Leite Lopes para ser sua estudante, aonde eu fui trabalhar com uma bolsa do CRUZ, em algum momento aqui, uma bolsa do governo francês, em algum momento alguém já comentou um pouquinho sobre isso. Essa bolsa era uma bolsa que, quando eu cheguei lá, comparando com colegas brasileiros físicos, em física ou em outras áreas que tinham bolsas do CNPq, me fez saber que eu tinha feito uma escolha um pouquinho errada financeiramente falando. Mas, enfim, cá estamos, não foi um problema tão sério, inclusive apesar de, no primeiro ano de doutorado, eu vir a ter gêmeos e ter que enfrentar também essa questão com a bolsa do CRUZ. Mas vamos lá. Eu quero que vocês vejam, nessa imagem que eu tenho aí... Acho que está ao contrário aqui... Não, não está. Eu gostaria que vocês vissem, nessa imagem, o meu professor, meu mestre, professor Leite Lopes, e na última imagem que eu vou apresentar, talvez o que eu seja um pouquinho. Eu vou fazer o que os organizadores me pediram. Eles me pediram que eu apresentasse o que representou para a minha carreira eu ter sido aceita pelo professor Leite Lopes. Portanto, eu não vou falar do Leite Lopes. Eu sou principalmente do Leite Lopes, que é o que se fez ao longo de todo o dia. Eu vou falar a consequência de ter sido aceita por ele, a física que isso trouxe a seguir. E a física que isso trouxe a seguir, nesses anos belíssimos de doutorado na França, onde não vou precisar ressaltar os momentos maravilhosos que eram as aulas com ele, a consequência é a física de partículas no Instituto de Física da UFURGS. Ela era inexistente e ela existe. Então, segue-se a isso, os valores que eu penso ter absorvido do professor, alguns que eu resolvi ressaltar, dentre muitos outros, vários que terão sido elencados ao longo do dia, eu gostaria de enfatizar os que, para mim, são muito importantes, que são profundidade de conhecimento, arrojo intelectual, ensino de vanguarda, e aqui vocês coloquem, nós todos coloquemos o esforço para dar aulas mais belas possíveis, e ser um cientista transformador, transformador do seu meio, do seu meio na sua instituição, pertinho, pequenininho, no seu grupo, na sua instituição, na sua universidade, na sua cidade, na sua sociedade, na sua área, no seu país, se possível, no mundo todo. Eu tento trabalhar segundo esses valores. Eu tenho alguns tópicos que eu vou elencar aqui nessa pequena apresentação de uma trajetória consequente a ter sido aceita num lugar em que eu pude aprender com mais rigor teoria quântica de campos e trabalhar nessa área, e, mais especificamente, no sentido de trabalhar na fenomenologia das interações fracas e, logo a seguir, fortes, e o que que resultou, ao longo desses anos, que se seguiram dessa sequência de trabalho. Então, eu vou mostrar os primeiros trabalhos, vou falar do GFPay, que eu vou explicar na hora devida, um pouquinho só de física de equações de evolução e fenomenologia, das equações não lineares para a cromodinâmica quântica, o que nós temos feito em mesmos pesados e como isso nos levou a entrar em hélice. Então, é mais ou menos isso que eu vou comentar aqui. Esse é o primeiro artigo que foi feito em Estrasburgo e, curiosamente, foi um trabalho que foi feito muito rapidamente com o meu colega José Antônio Martins Simões sobre orientação e ideia do professor Leite Lopes, que trata de um fundamento muito interessante e, como eu escrevi ali, tema a desenvolver, que é a particularidade de leptons eventualmente poderem serem compostos, terem subcomponentes. Naturalmente, isso envolve uma série de implicações para construir uma teoria mais elaborada nesse sentido, como constantes de acoplamento, renormalizações e etc. Mas, de qualquer maneira, esse é um tema que foi pouquíssimo explorado na literatura. Após esse nosso trabalho, houve um que o outro, uma outra denominação de préons, etc., mas é uma área pouquíssimo explorada. É uma bela ideia. Elencando nessa ideia de que se podia trabalhar com quem se quisesse em Estrasburgo e, como apareciam pessoas de diversos lugares e gente muito interessante, aí está um trabalho em que começamos a trabalhar com o QCD. Então, é um dos primeiros grupos, efetivamente, mundialmente falando, que fez fenomenologia de QCD. E aí é um trabalho que nós fizemos com o Cricério Avilés, um mexicano, que envolvia o comportamento das funções de distribuição, função de estrutura, função de distribuição, enfim, nas variáveis principais que vão aparecer mais adiante quando eu mostrar o de Pinelastic Scattery. Foi falado hoje que nós conversávamos com os experimentais e aí, justamente, está uma ideiazinha em que nós conversávamos com o Bruno Escobese e seu grupo, com o Michel Pati e seus estudantes, e estávamos preocupados em entender essas interações com neutrinos, e essas letrinhas que vocês veem aí, parece aqueles carimbinhos de batata, essa letra é minha. A coisa era bem assim, não existia lateque, para dizer para o Gagorizada Nova aí, não tinha lateque, era datilografado pela nossa secretária Madame Nort, e nos buraquinhos a gente escrevia e fazia o desenhinho tudo à mão. Bem bonitinho. E ainda, isso vocês já viram hoje, quem está aqui desde de manhã, que nós estudávamos como deve ser. Bem direitinho, do começo ao fim, eu só apresento a capa desse maravilhoso mini tratado de Pinelastic Scattery, com notas didaticamente organizadas. Quando esse trabalho foi publicado, não existia nada arrumadinho que nem isso sobre de Pinelastic Scattery, mas nós éramos tão ingênuos e trabalhávamos só pela paixão que nós não nos preocupamos em transformar isso num livro e publicá-lo e etc. Mas ele está valendo. Muito bem. Aí já começa uma parte que envolve mais computação e etc., em que nós começamos a nos interessar por quarks pesados e algo que segue na realidade até hoje. Isso aqui é a tese de doutorado, em que existe um avant-propos, que eu não consigo ler daqui o que eu queria mostrar para vocês, mas ali eu cito algo naqueles parágrafos que estão cercados, isso foi escrito pela minha pessoinha quando eu estava defendendo essa tese, em que a nossa sociedade é capaz de construir grandes aceleradores, mas tê-los ao mesmo tempo em que nós temos uma sociedade com núcleos extremamente miseráveis. E eu faço vários contapontos e no parágrafo seguinte ali, como eu já era mãe de duas crianças, eu botei que nós temos uma sociedade que deixa para as mulheres se virarem com as suas crianças sem terem estruturas adequadas. Está escrito aí, é bem antiguinho isso aí. Eu vou cair daqui daqui a pouco. Eu vou descer, porque senão não enxergo o que eu estou falando. Aqui, pessoal, eu estou elencando já sobre o GFPAI, que é o grupo que nós formamos em Porto Alegre, que trabalha com fenomenologia de partículas de altas energias. Então, todo esse trabalho que foi começado em Estrasburgo, em que a gente começou a trabalhar com interações fracas e foi passando para a interação forte, nos conduziu a esses temas que aqui estão, que sem entrar em detalhes, especialmente para quem não é físico, nós estamos trabalhando com as interações fortes no regime de alta densidade, de muita energia. Isso implica ter que fazer um tratamento formal diferente do que existia anteriormente. Para isso, eu estou num lugar onde essa física não existia. Você tem que fazer bastante coisa. Você tem que fazer cursos de tudo, não é? De eletrodinâmica quântica, de interação fraca, de cromodinâmica, de supersimetria. E vai fazendo todos os cursos, e vai fazendo também mais um bocado de coisa meio, assim, isoladamente, para tentar interagir com o mundo. Então, eventos de divulgação, participamos de muitas escolas dando cursos, promovemos eventos na própria instituição. Somos participantes de conferências internacionais, sempre levando trabalhos o tempo todo nessas conferências, tanto nas muito grandes como nas menorzinhas. Temos colaborado com as comissões nacionais, à medida que nós somos chamados. Fazemos trabalhos de divulgação, desde professores de segundo grau a estudantes do nível da nossa curso de graduação, para a sociedade, dando palestras na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, em outros espaços, colóquios, seminários formais em diversas instituições. E a gente vai lutando para conseguir recursos para fazer todas essas coisas. É bem interessante. Esse trabalho desses anos, então, a partir de que se formou o GFPAI, nos permitiu formar esse conjunto de estudantes de doutorado, que aqui estão. E esse ano, daqui a um mês e pouco, vou concluir o meu décimo quarto doutor, porque parece que nesse pequeno quesito eu vou conseguir, sem ser competitiva, coincidir com o meu mestre. Isso é muito lindo. Isso é realmente muito lindo, porque você pensa assim, você estudou em escola pública desde o jardim de infância, você estudou em escola primária, que era pública, meu tempo, ginásio, depois científico, depois universidade. Eu nunca paguei para estudar. Meus pais nunca pagaram para estudar. Depois eu ganhei bolsa do CNPq para fazer o meu mestrado em Porto Alegre, ganhei uma bolsa do governo francês para fazer meu doutorado fora do Brasil. Me apresentei para concursos e retribuo para a sociedade. Eu me sinto honrada desse caminho. Isso aqui é o que nós começamos a fazer lá em Estrasburgo, vou ser bem rápida nesses quesitos, mas é que às vezes eu não consigo só ser poética, então eu preciso um pouquinho dessas letrinhas. Esse é o famoso de Penelastic Schettering, onde nós temos, por exemplo, um elétron que vai colidir com um próton, aí nós temos que descrever esse fenômeno, nós vamos colocar certas variáveis que vão ser muito determinantes para nós fazermos o nosso formalismo. Essa é uma delas, que é uma fração de momento desse próton que nós vamos entender como composto por vários chamados partons, que são os quarks e gluons. Existe uma forma de descrever essa seção de choque que nós queremos medir no processo final, que os experimentais medem, e que nós temos toda essa técnica, então, para fazê-lo. E aí vai toda uma física que vai evoluindo à medida que nós conhecemos mais. Então, existem para essas distribuições de quarks e gluons determinadas equações que são chamadas equações de evolução. Algumas delas, essas aqui, que são as deglaves, são essa variável Q2. E isso conta com certos diagramas que explicam como é que são os vértices principais desses desdobramentos. Isso é muito importante para que a gente consiga descrever a constante de acoplamento da interação forte. Porque agora nós estamos falando da interação forte, não mais a interação fraca. Acontece que não é só naquela variável Q2, que é a transferência de momentum, que é interessante fazer essas distribuições. é também interessante fazer na variável X. E aí a equação vai envolver outros processos, que eu quero mostrar aqui na BFKL, que é quem domina essa evolução, essa dinâmica desse processo, é uma outra variável. E os diagramas você lê de uma outra maneira. Então, tudo isso, eu vou retornar um pouquinho aqui, é para tentar explicar, tentar resolver um problema que é sério, que é o fato de que a função de Gloom, que é o que vai colar todo mundo na interação forte, se comporta de forma minimamente, dizendo, esquisita, porque ela diverge para valores muito pequenos de X. Então é preciso consertar isso, e nós fomos adiante nesse tema, justamente, que é um dos que mais nos excitou ao longo desses anos, porque nós temos que respeitar a unitariedade, porque nós não podemos ter uma sessão de choque que seja maior do que os objetos que colidiram. Portanto, você tem que ter um controle desse crescimento, e isso, então, vai ser dado por algo que se passou a chamar de saturação dessa distribuição de Gloom como sendo necessária para caracterizar esse controle, como a dinâmica quântica perturbativa, escrita só por aquelas equações que eu apresentei antes, ela não é consistente. Então você quer conseguir descrever essa sua função de Gloom, está aqui a função de Gloom, que vai crescendo para X menores, e conforme você aumenta ainda essa transferência de momento, você começa a entrar em regiões de altíssima densidade, vamos chamar assim, de quarks e Glooms, e você começa a transitar de uma cromodinâmica quântica, que é perturbativa, em que você trabalha por aqui e por aqui, para uma que é não perturbativa, difícil, de certa maneira não perturbativa, mas que você trabalha a aproximação, introduzindo ainda perturbativamente termos não lineares. E isso foi uma contribuição interessante que nós fizemos, com uma equação que envolveu esses profissionais aqui. No caso, o professor Levin era um visitante do CBPF, que conseguiu trabalhar conosco, justamente com o grupo de Porto Alegre, graças à formação que nós tivemos pelos nossos mestres anteriores. Caso contrário, não haveria colaboração possível. Existem outras na área da física dessa QCD, mas são bastante mais complicadas. Uma delas a gente vai explorar um pouquinho mais. Então, a dificuldade nessa história das equações de evolução, que são muito importantes, é conseguir resolver analiticamente completamente todo o problema, e nenhuma delas atende a esse quesito. Essa aqui, BK, ela ajuda um pouquinho mais a trabalhar fenomenologicamente, porque ela vai introduzir uma sessão de choque de dipolo, que te permite fazer várias contas em fenomenologia e evoluir nos cálculos de distribuições interessantes de J-psi, que foi mencionado aqui, e dos Y, que são também muito procurados pelos experimentais, porque são os... é o charmonia de B e anti-B, o quark mais pesado que o charme. Muito bem. Então, existem essa continuidade desse tratamento das equações de evolução, começou com a GLR de 83, nesse caminho de introduzir termos não lineares, mas nós fomos adiante nesse nosso trabalho, que é um trabalho bastante conhecido, em que nós fazemos a evolução do glum, não numa única variável, não só em Q2, mas em Q2 e X. Então, ela é diferente, bastante diferente das anteriores, não só ela tem termos não lineares, como ela evolui nas duas variáveis. Muito bem. Isso permite que nós possamos calcular efeitos nucleares e conseguir mostrar, aqui é um gráfico em Q2 e X, as duas variáveis relevantes, nós conseguimos mostrar que, quando você vai alterando o seu núcleo, de um A igual a 1, que seria um próton no caso, para um A que deve ser um ouro, você vai conseguindo, digamos, fazer essa aproximação das curvas, o que representa o efeito de saturação, portanto, você tem algum controle sobre essa função de glum. Isso é bem bacaninha. E é isso que aparece aqui, distintos modelos, nós conseguimos aqui controlar a função de glum, sem fazê-la cair, esse é onde seria o nosso tratamento. Isso é relevante, temporânea. Aqui dá para ver esse tratamento, se nós quisermos comparar com variáveis, que não vou poder apresentar o conteúdo delas, definição, por exemplo, rapidez e PT, a diferença entre o caso de HIC e de LHC, que tem energia muito maior, ou a presença dos efeitos nucleares é muito mais marcante, e nós conseguimos determinar isso. Justamente essa aqui é a que eu comentei, a equação BK, que vai trazer dipolos, uma evolução de dipolos e não uma evolução nos graus de liberdade principais da QCD, que são quarks e glum, e com esses dipolos nós vamos conseguir calcular uma sessão de choque que vai envolver uma sigma de dipolo, uma sessão de choque de dipolo, e aqui vai... muitos grupos vão fazer fenomenologia para isso e você consegue, dessa forma, fazer muitos cálculos interessantes. Vou fazer um pulo de muitos anos e vou vir para o que nós estamos fazendo agora, e que acabou chamando a atenção do pessoal de Hélice. Você pode se preocupar... Está perfeito. Você pode se preocupar com colisões, então, ultra relativísticas, colisões adrônicas ultra relativísticas, mas no regime de colisões ultra periferais. Significa os núcleos passando longe assim um do outro, uma distância que seja mais do que duas vezes o tal do parâmetro de impacto, seja ele duas vezes o raio. Com isso, você consegue calcular sessões de choque, envolvendo... Agora, a colisão vai envolver fótons, uma distribuição de fótons, que nessa passagem... Então, eles vão estar trocando... Você vai passar a ser predominantemente uma interação eletromagnética, e você vai ter que levar em consideração o fluxo de fótons. E tem toda essa fenomenologia envolvida em descrever esse... Através da energia de fótons, o fluxo equivalente de fótons, e calcular a sessão de choque, então, com base nisso. Isso é possível fazer. Eu quero mostrar só uma expressão aqui, em que a sessão de choque desse núcleo vai envolver uma função de distribuição para o seu núcleo envolvido, e a tal da sessão de choque de dipolo, como eu comentei antes. Então, isso vem... Traz essa física do x pequeno, da alta densidade, etc., através dessa sistemática. Com isso, é possível tratar sistemas muito interessantes, como, por exemplo, a colisão ultraperiferal em LHC, de PP, por exemplo, produzindo os estados de Y, seja o primeiro como os estados excitados, e para determinados valores daquela sessão de choque de dipolo, você tem uma concordância bastante boa com os dados. Então, tá. Essa sequência segue para o caso das colisões periferais, onde agora você tem que adaptar o seu fluxo de foto em função da região que está sendo interagente, e fazer predições. Aqui nós fizemos predições para, por exemplo, a produção do JPC em três classes diferentes de centralidade, quer dizer, três classes diferentes de aproximação desses núcleos. Isso é de extremo interesse para os experimentais. E aqui nós temos uma comparação de uma determinada distribuição que envolve uma dependência com o núcleo envolvido, com o A envolvido, onde os pretos, eu não consigo enxergar direito aqui, os pretos são os nossos resultados e os demais são os resultados experimentais de hélice. A gente consegue ter um resultado bastante interessante para as diferentes classes de centralidade, uma concordância muito boa. Esse resultado, justamente, foi recentemente empregado por um grupo de hélice, de experimentais, na última conferência de hard probes, eles usaram esses nossos dados para fazer o comparativo na análise que está começando desses objetos. não está concluído. Então, tá. Isso aí quanto ao GFPAI. O que é o GFPAI? Está em atividade desde 1994, quando eu voltei do meu pós-doutorado, então eu iniciei esse grupo de pesquisa, antes não, por muitas razões que não vêm ao caso aqui. E aí entrou o Magno Machado em 2010, e entrou no ano passado o Gustavo, ambos são ex-estudantes meus que agora contribuem com áreas diferentes no grupo, trabalhando de forma independente, etc. As nossas linhas... Seis estudantes de pós-graduação nós temos no momento, vários estudantes de iniciação científica. Linhas de pesquisa associadas à QCD perturbativa e à sua fenomenologia, conexão direta com a física dos experimentos DESE, HERA, etc., etc., LHC, próton-próton, próton-chumbo, chumbo-chumbo, predições para física EA, para física de raios cósmicos. O grupo todo entre os egressos, etc., nós temos da ordem de 350 artigos indexados. Quem são esses egressos? Aqui eles estão. São esses doutores que aqui estão. todos eles empregados em instituições, trabalhando em física, todos eles. Isso realmente é algo também que eu acho bem bacaninha, bem legalzinho. Muito bem. E suposto, esses últimos trabalhos que envolviam o JPSIS e o UPSIS, etc., chamaram a atenção de Hélice e nós fomos convidados numa ocasião a visitar o CERN e nos foi proposta uma integração em hélice se a nossa universidade queria se associar ao experimento. Eu levei essa proposta à administração superior. Da administração superior da universidade, eu levei a administração superior do Instituto de Física. Da administração superior do Instituto de Física, nós fizemos uma reunião aberta com os experimentais, que tinham posições permanentes, alguns deles com as carreiras um pouquinho estagnadas eventualmente, em função de uma física talvez não tão contemporânea sendo realizada por alguns grupos, como isso sendo uma oportunidade interessante para abraçar. dois deles entraram nesse projeto e nós estamos avançando nisso. Então, esse projeto vem a partir de um convite do CERN que foi abraçado pela administração central da nossa universidade. E aí estamos. O FURGS faz parte de hélice entrou em 2015. Esses acertos foram feitos em 2015. Isso aqui é a assinatura dos documentos, aquelas formalidades que são indispensáveis. E o que é interessante em particular na física de hélice, também muito nos outros experimentos, mas nós fazemos parte desse, é estudar estados exóticos da matéria e, sobretudo, ir atrás dos aspectos, particularmente de Clark-Glomplasma e quanto isso é relevante para as produções dos mesons pesados e seus comportamentos, dentro do regime de Clark-Glomplasma e adiante no tempo, vamos dizer assim. E aí está a hélice, né? Que muitos dos presentes aqui já viram muitas vezes esses diagramas. E nós somos convidados para trabalhar num projeto que vai participar, está participando do upgrade, da renovação do upgrade do experimento, que envolve tanto hardware quanto software, ou seja, equipamento e renovação em computação. O que vai acontecer é que nós temos objetivos muito, talvez ambiciosos de alguma maneira, que envolvem gestão, software e instrumentação, análise e formação de recursos humanos. Então, nosso objetivo é realizar missões de trabalho, participar da montagem do detetor de hélice na superfície e a instalação e ativação do Muon4Tracker, que é o subprojeto no qual nós estamos integrados. Então, vão participar desse programa de atualização, particularmente do Muon4Tracker, que eu já vou mostrar para vocês. a seguir, à medida que nós estamos incorporando estudantes, realizar a análise da produção dessas partículas, resultante das colisões em distintas energias, e formar recursos humanos agora na área de física experimental no Rio Grande do Sul. Portanto, em 1994 foi iniciado o grupo teórico, em 2015 foi iniciado o grupo experimental. Não vou entrar em detalhes aqui desse long shoot-down, que é a parada de todo o LHC para renovação. São vários aspectos que eu não quero, não vale a pena eu me estender aqui. Mas esse é o projeto, então, em que nós estamos integrados, o subprojeto desse tracker frontal. Ele tem um desenho aí bem complexo. E a colocação dele vai ser, nessa região, o objetivo, justamente, é ter uma cobertura de vértice para ângulos muito menores do que era disponível anteriormente, o que, inclusive, para a física difrativa, para os que têm interesse nesse tema, isso vai ser muito importante. Então, esse é um outro ângulo dos desenhos desse detetor, então, desse complemento do detetor. E o que é, sim, relevante é isso aqui, que ele vai ser colocado, então, à frente de tudo o que já existe, à frente do absorvedor primeiro, que tem atualmente, por isso que vai ter que abrir todo o equipamento, e tudo isso aqui está sendo construído por grupos de oito países diferentes. Nós temos uma contribuição aí, inclusive, não sei se é a próxima transparência, aqui já tem um aspecto em que nós colaboramos para a revisão desse desenho. Essa peça estava desenhada, mas lá tinha detalhes a serem consertados. A gente consertou, a gente descobriu que tinha algumas superposições, que era preciso redefinir o desenho, isso já foi feito. E aí, a pecinha que ficou para a nossa tarefa é uma peça que fica aqui, que se chama Patch Panel, na frente de todos os discos que eles seguem. E aqui está a foto do protótipo, que foi realizado pelo nosso grupo em Porto Alegre em abril de 2018. Ele já foi enviado ao CERN, já foi testado, já foi aprovado, e agora nós vamos fazer as peças finais. Existe uma hierarquia nos experimentos, e quem é experimental está bem acostumado. A gente pertence ao... Como é que se chama? Ao bordo internacional, e estamos contribuindo diretamente em dois grupos, o que envolve a física, que aqui consta também o software, bem como a física da fenomenologia que nós somos capazes de fazer, e lá a parte de construção desse Patch Panel. Isso aí meio que eu já comentei. Então, gestão, estrutura... A parte do software é muito importante. Um dos nossos integrantes vai trabalhar muito nessa renovação do software, que não abrange só eles, mas, digamos, no nosso caso é eles, esse software chamado A2, online e offline. É toda uma escrita nova da parte de coleta de dados, porque vai ter que ter uma aceleração nessa coleta e registro de dados. E isso está, e isso eu já falei, e isso eu também já falei. E o grupo experimental é este. Nesse momento eu estou com essa tarefa também de coordenar esse setor. E os meus colegas, de posição permanente, não foi feito concurso, nada disso, eles entraram porque se interessaram. São colegas experimentais que têm formação em detetores de silício, por isso que foi interessante eles entrarem. e aí a física de partículas, novamente, eu vou lá e ensinei toda ela. Tudo que eu podia ensinar, o pouquinho que precisava, para começar. Estamos nessa, na física de J, preciso e y. E aqui está a representação. Eu comecei com a realidade e vocês entendam o que é a representação. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Alguma questão? Comentário? Eu tenho um comentário que a Beatriz apresentou um toque um pouco diferente do espírito dos outros, mas ela seguiu estritamente o que foi pedido para ela. Eu agradeço muito, Beatriz. Foi excelente aqui. Vamos agradecer a Beatriz novamente. Obrigado, Beatriz. A gente vai fazer uma pausa para todo mundo esticar as pernas um pouquinho. Talvez tenha um cafezinho aqui fora, não tenho certeza. Mais ou menos em 15 minutos a gente está de volta. developer 1h30min. Foi excelente aqui, eu vou responder pra gente aqui e a gente vai fazer uma pausa para você, eles vão aparecer a pizza, então o que vai esperar? É, isso aí, eu não tenho certeza que a gente vai fazer isso, então. Eu vou juntos para todas essas inovações e eu vou fazer uma pausa, então? Eu vou te abrir um caso aqui e a gente vai fazer uma pausa para a gente. Eu vou te abrir uma pausa na feira que eu vou te abrir um minuto para a gente. Obrigado.